que é um projeto estruturante da área das florestas, que conta com um largo número de entidades e que pretende abordar temáticas relevantes e importantes para o setor florestal. É um projeto que começou no ano de 2021 e que tem como missão a transferência de conhecimento e a demonstração de tecnologias e soluções nas várias áreas ligadas com o setor florestal, nomeadamente está organizada em torno de quatro pilares, plantas e viveiros, gestão florestal, soluções industriais e floresta multifunções. O evento que nós hoje aqui temos cruza-se com algumas destas áreas e pretende abordar e discutir a estratégia europeia em termos do Pacto Ecológico Europeu e aquilo que hoje aqui se pretende abordar com maior enfoque é o desafio que isso representa para o setor da construção em madeira e a indústria da madeira de uma forma geral, nas suas várias vertentes que vão desde a floresta até aos utilizadores finais. Espero que seja uma ação útil e produtiva para toda a gente e aproveito ainda para vos convidar a visitarem o site do projeto f4f.cerco.pt, onde podem encontrar todo um conjunto alargado de eventos que, tal como este, terão participação, terão a possibilidade de participação pública nas várias áreas do projeto que aqui foram, que eu aqui referi. Então, muito obrigado mais uma vez e boa santa. Bom dia, bom dia a todos. Desculpem lá. Às vezes há estas coisas virtuais e às vezes esqueço-me que estou em silêncio, de vez em quando. Bom dia, o meu nome é José Saporizzi, sou investigador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil. E, portanto, vamos dar início a este seminário, começando por apresentar o Dr. Eric Pontier. Dr. Eric, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer-te por estar disponível hoje para nos apresentar o projeto Green Deal, o projeto Green Deal, its objectives and strategies, having in mind turning the European Union neutral climate region by 2050. O Dr. Eric Pontier é chefe de unidade da secção de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Ambiente do Comitê Económico e Social Europeu, tem mais de 30 anos de experiência profissional na elaboração e implementação de políticas europeias nas áreas do ambiente, transportes, energia, infraestruturas, alterações climáticas e desenvolvimento sustentável. Eric, the floor is yours. Please begin when you are ready for it. So, thank you very much. One more question. So, I'm sorry, Eric, now in Portuguese. Questões que querem colocar durante esta apresentação poderão ser respondidas depois no final pelo Dr. Eric. So, if anyone wants to make a question, you can put it on the chat and then after the presentation, these questions will be answered by a Dr. Eric. So, thank you. Now, you can begin. Thank you so much, Dr. Machado, for the kind introduction. And I'd like to really thank all the organizers of this workshop for the invitation that was made to me to attend your interesting workshop and to have the possibility to present what is today the most emblematic EU policy package that has been proposed by the European Commission in the last 30 years. I'm daring to say this because I'm very honored to be able to, on behalf of the EU, present it to you. You know about it already, but I'll be going a little bit through it so that you can have, let's say, the wider perspective of what it means, what it implies in terms of policy changes at the level of the EU, not only for the climate-related activities of the EU, but for a wide range of issues and many sectors are going to be involved into the making of it, including, of course, the forest-based sector that is going to be placed in the first row, in the sense that it will have to contribute via its capacity to absorb CO2, but also its capacity to provide strong input into the preservation of the biodiversity, into the, let's say, cleaning of the environment, into the delivery of ecosystem services. So a wide range of deliveries are going to be made via the forest sector. So that's for my introduction. I'll have a few slides to show you in this. I'm going to go from the start. Can you see my slides well on your screen? Yes, yes. Okay, very good. Excellent. So, my duty today is indeed to present you the European Green Deal and, let's say, the start of it, and I think it is worth mentioning it here, the start of it is the bright idea that the then EC president's candidate made to the European Parliament in July 2019, when there was this hearing organized for her, to test her, to validate application as the EC presidency, and she succeeded very well, as you know, because she became, in the meantime, the president of the Open Commission. By the time of this hearing already, Madame von der Leyen came in with a strong proposal, a bold proposal to put climate policy at the top of her preoccupations. She said to the MEPs in July 2019 that she wants to have a climate neutrality goal by 2050. She also said that this was implying to revise the climate target for 2030 from minus 40% to at least minus 50%. And if possible, and I mean by this, if there is a possibility for a political agreement, to go as far as minus 55%. So that was really daring from her, because she placed climate in one of the highest places that it has never received so far in the EU policymaking, in a step that is an essential step towards her becoming the president of the Open Commission. And this was in stark contrast with what the previous commission has done in relation to climate. The previous commission, led by Jean-Claude Juncker, has not been very active in defending higher stances with regard to the climate and the environment as a whole. And so that was really a daring gesture from her. And she succeeded. And this is really the good lesson of it. She was, let's say, she became, sorry, the president of the Open Commission on the 1st of December 2019. And 10 days later, the commission adopted this iconic communication, which is the Open Green Deal. Iconic, because clearly it is something that is really changing the lines of thought everywhere, not only in the EU, but also internationally. It is very important to consider that this is an advanced proposal with regard to what has been done in the past. It is a policy proposal that is really new in the way it is conceived, in the way it is structured, It is a manifold kind of amplitude that is really highly innovative compared to anything that has been done previously by the Open Commission. The fact that it was the first, let's say, flagship initiative by the Open Commission, and that this first flagship initiative was on climate, also is a very symbolic one. And Madame von der Leyen has been using terms to reflect the ambitious character of it that are still in the memory of many. She has been referring to the first, let's say, let's say, let's say, initiative as being the European, Europe's man on the moon moment. She has been also reflecting on the necessity to change not only the way we reduce our climate, let's say, emissions, but also to look further at the level of how we can adapt our way of doing things, our way of producing and consuming, looking at the macroeconomics that has as the first function, at least if you see it from the angle of the Open Green Deal, to be renovated entirely. She was referring to the old growth model to be changed, and this is really something that is new, coming from the president of the Open Commission. So in this presentation, I'll try to give you the entire perspective set by the Open Green Deal. At the center of it, you have this climate neutrality objective by 2050. A word about it, when we are talking of climate neutrality, we are talking of net zero emissions. That means what? That means that there will be still remaining carbon emissions by 2050, because a certain number of sectors of activity of our economy will not be fully decarbonized by then. And the transformation that is needed from now until 2050 is going to be extremely wide ranging for many sectors of activity. But it's clear that for some, it will be impossible to reduce the emissions to zero. And for that reason, we need to be having still the possibility to have first a heavy contribution by anything that comes from land use, land use change and forestry. And this is clearly a natural net zero emission, if you like, sector of activity that needs to be preserved and amplified. And of course, measures are going to be taken in order to optimize the contribution of this sector of activity, including by forestry. But also, the commission recognizes that from 2035 onwards, there'll be a need to develop new technologies that will have the possibility to reduce carbon from the atmosphere. And we are talking here of absorption technologies that are still in the research and development phase. And that will have to contribute also significantly to reduce, let's say, the carbon emissions by 2050, leading to, on balance, a net zero carbon emission level. So, trying to reduce, if you like, in a nutshell, trying to reduce the emissions that will remain at the level of the principal sectors of activity of the economy. So, that's for the climate neutrality objective. That's the first time that, let's say, a policy or package of policies is receiving as the first goal, a climate or an environmental related goal. Of course, this cannot be achieved only by looking at, let's say, climate or environmental policies. We need to be looking at all ways that exist to renovate the way our economy does operate in the EU. And so, inevitably, the decarbonization of all of our sectors of activity is going to lead to a heavy transformation of the economy. And vice versa, by the way, because, of course, anything that is being done to adjust, let's say, every sector of the activity on in the lines of the climate neutrality objective will imply that this will lead to heavy transformation on the way we produce and consume. And this is, let's say, and this is, let's say, and this is totally recognized by the EU executive. So, that's for the economic pillar, if you see what I'm tending towards. Now comes, of course, the social pillar that also has to receive the same level of care and recognition as part of the entire strategy which is proposed here. And for this social pillar, the Commission is using for its own the motto of the 2030 Sustainable Development Agenda, which has been set in 2015 at the UN level. And for which we have to recall that the European Union, the European Commission, has been one of the most influential, influencing, let's say, worldwide in order to make this 2030 Sustainable Development Agenda becoming a reality. So, here, you have the three pillars of sustainable development, the economic, the environmental, and the social pillar that are placed at the same level, at an equal footing. And this is really something that is, let's say, of great importance for anything that relates to the implementation of the different components of the Open Green Deal. The intention of the Open Commission is to come up with policies or revised policies that are placing the same level of importance to the three pillars of sustainable development. In a way, you can consider that even though the Open Union doesn't have a new sustainable development strategy that is mimicking, that is taking up, let's say, the UN 2030 Sustainable Development Agenda, you can consider that the Open Green Deal is the first attempt by the EU to implement the 17 SDGs that are part of the 2030 Sustainable Development Agenda with, at the center of it, a climate neutrality objective. So, that's the intention, and this is why this European Green Deal is so important, because it's the first concrete implementation of the 2030 Sustainable Development Agenda at the EU level. As part of the Green Deal, there is the intention to review, revise all the existing EU policies with regard to the capacity to deliver, at the level at the level of the principal objective of the Green Deal, which is to reduce carbon emissions by 2050 at the level of a net zero carbon emission level. Or to, let's say, propose new kinds of policies in areas which are not covered yet, with regard to this climate neutrality objective. Of course, the principal task will be on reviewing and revising current policies, because we do have already, at the level of the EU, a wide range of the EU, a wide range of sectoral policies that are to be revised for what concerns climate neutrality and there is a lesser need and necessity to create some new policies in, let's say, the different sectors of activities that are concerned by this European Green Deal. So, compared to what has been done in the past and compared to, for example, the package of measures that have been adopted for, let's say, meeting the 2020 objectives in relation to reducing carbon emissions, where clearly the emphasis was placed essentially on first energy, second transport, here, the intention of the Commission is to come up with, let's say, an approach that is embracing a wider range of policies and sectors. And so we are not going to limit ourselves to energy and transport, we are going to be looking at all possible levers at the level of the sectoral policies that can contribute directly or indirectly to the climate neutrality objective. Of course, the first duty of the European Commission, after having adopted its European Green Deal in December 2019, was to revise the current climate policies and in particular the current climate policies and, in particular, the targets for 2030. And this has been done, let's say, immediately at the beginning of 2020. The Commission has adopted the so-called climate law, which is enshrining the climate neutrality objective into the EU policymaking. This one has been adopted by the two colleagues, the European Parliament and the Open Council, in April 2021, so very recently. And what has been decided and what was the deal that was finally made possible among the 27 EU countries was to aim at minus 55% by 2030. You will recall that before the Commission adopted its Green Deal, the target for 2030 was minus 40%. So we have significantly increased the level of ambition by 2030, moving from minus 40% to minus 55%. And this is now fully adopted by the Parliament and the Council. So that was the first step, a very important step, because from there on, there will be a need to adopt, indeed, as I said before, all the relevant policies at the EU level on the basis of this revised objective by 2030. No surprise to see at the top of the, let's say, immediate preoccupation of the EU, the intention to revise anything that relates to the energy policies. In particular, of course, of course, a special emphasis will be placed on energy efficiency and on renewable energy system. Here, the intention is to increase the level of effort at the level of, indeed, energy efficiency and renewable energy. For the time being, what do we have? We have an objective of at least achieving 32% of renewable energy as a total share of the energy produced in the EU, at least 32% for renewable energy. And we have, for the energy efficiency, at least 32.5% of improvement of energy efficiency compared to 1990 in 2030. So these are the two current objectives. Very likely, these two objectives are going to be, are going to be upgraded, are going to be revised upwards in the proposal that is going to come up very soon by the Open Commission. It is expected by, that by the 14th of July, the Commission is going to come up with the so-called fit for 55 package of measures, fit for 55 package of measures that will include, indeed, a revision of the energy efficiency directive, a revision of the renewable energy directive, as well as complementary measures on which I'm going to come in very soon. In the presentation. Another sector that is going to be mobilized is the industrial sector. And here, this is really new, because in the previous packages of measures that were, let's say, centrally aiming at reducing carbon emissions, only energy and transport were asked to contribute here. And here, the Commission intends to have, let's say, the industrial sectors playing a higher share in meeting the climate neutrality objective by 2050. And the main contribution of the industrial sector, not the only one, but the main contribution is going to come in from, let's say, the transformation of the European industry into a European circular economy industry, an industry that is able to use much more recycled products and products from coming from secondary raw materials. And in, let's say, the production of new goods and new services. And here, again, this is something that is not entirely new, you probably know that the Commission has adopted its first circular economy action plan in 2015. As part of the Open Green Deal, at the beginning of 2020, the Commission has adopted its second action plan in relation to the circular economy. And it is not entirely new, because for the time being, unfortunately, the progression has remained extremely, let's say, slow. So, for the time being, only 12% of the EU economy is circular. That means what? That means that the industry in producing goods is only using 12% of secondary raw materials for producing new goods. And this is something which is still very low, and this is something which is still very low, the progression is too slow, and the intention, of course, is to intensify the progress on that count, so that, let's say, by becoming more circular, we can reduce the, let's say, level of carbon emissions that are related to the production of goods and services. So, that's for the industry. So, that's for the industry. So, that's for the industry. The building sector also has to play its part. And here, this is also new to have the building sector, let's say, being, let's say, forced to contribute so significantly. The Commission last year has adopted its renovation wave strategy, which is implying that there is doubling of the renovation effort of the building stock by 2030. Here, of course, this is very much related to anything that has been made possible through recent agreements that have been taking place at the level of the Open Council, in terms of increasing the budget for the greening of the economy and anything that is part of the Open Green Deal. And I will come up with some figures on that later on. The doubling of the renovation of the building sector is going to be a win-win-win, in the sense that any, let's say, improvement of the energy efficiency of the building stock is going to be good for those who are occupying this building stock, especially poor people. For the time being, in Europe, we have more than 40 million European citizens that are in a stage of energy poverty. And so this is a way to, let's say, change dramatically this situation and give the opportunity for those who are occupying, let's say, houses, homes that are insufficiently, let's say, insufficiently protected with regard to the energy. Poverty. Poverty. To enhance the level of comfort for all these people. Poverty. Also, that will be a win for the sector of renovation. When we are talking of renovating, let's say the building stock with regard to increasing the energy efficiency, it's not only a question of cement and mortar, it's also a question of putting sensors, new technologies, smart meters, etc. And all this, of course, implies that high skilled jobs are going to be created in this sector. So it's good for the economy. It's good for, let's say, the society and for those who are the most in need. And it's also good for the environment because it reduces the level of carbon emissions that are coming from the building sector. Another special emphasis is on the protection of the environment. And here again, I mean, there are clear links between a healthy environment and an environment that is, let's say, reducing the level of carbon emissions. Because of the ecosystem services being enhanced because of the capacity of the environment. And this is, of course, here again, a connection with, let's say, forestry that is very clear, a good environment, a good soil management, a good forest management means what means, let's say, a cleaner air, but also a higher level of carbon absorption by this environment. And so there are clear synergies between the two. And here, the Commission, indeed, is going to come up very soon with a proposal for a zero pollution environment. It's going to be adopted, or no, sorry, it has been adopted some weeks before. And it is going to be a very central piece of legislation as part of the climate neutrality objective. I'm conscious that I'm taking more time that is allocated to me. I'm sorry, I'm going to a little bit accelerate on my presentation. Sorry for that. What also is very important, and here again, a clear link with your discussion of today, and anything that relates to forestry, is the protection of the biodiversity. This is something on which a little bit like the circular economy one, we have been making slow progress in the recent past, already by the beginning of this century. The Commission had a biodiversity objective that was very ambitious, that was to come up by 2010 with a reduction, a steep reduction of biodiversity loss. Stopping biodiversity loss was the intention, and of course, as you know, means well known to all of you, we haven't met this objective. And so the Commission intends to come up with a much more, let's say, binding set of measures in order to protect the biodiversity, and for that there will be binding measures that are going to be proposed by the Commission by the second part of the year. So still to be seen what they are going to be, it's clear that at the level of biodiversity protection, a lot is going to come in via the so called new forest strategy that is going to be adopted very soon by the European Commission. And that will contain a certain number of measures that are going to contribute to the preservation of the biodiversity via the restoration and the preservation of the EU forest. Again, something that is going to be of great interest to you, but unfortunately not yet adopted by the Commission so far. Another emblematic strategy proposal that has been made by the European Commission last year is the so called farm to fork, you know a lot about this, no need to come in into the details of it, the strength and novelty of this strategy is that it is covering the entire food supply chain. And this is indeed something that is relatively new in the way the Commission is conceiving policies, it is covering not only the production of food, but also is looking at way people are consuming food. And we know that it is also at this level that a lot of food waste and food losses are, let's say, being caused, and the intention of course, by improving the sustainability of the entire food system is to reduce the externalities of the food production and consumption and to reduce the carbon emission that are created by the food sector. And we know that the food sector as a whole. Last but not least, the transport sector also will have to contribute, and here again, the scope of the measures that are foreseen, it's much wider compared to anything that has been done so far, as part of the climate related policies. For those who know a little bit about what was covered by the 2020 package of measures relating to reducing the carbon emissions by 20%, there was one measure, as part of this package, that was to have at least 10% of the energy used in the transport sector for the road transport, that is coming either from biofuels, or from hydrogen if it is produced in a sustainable manner or from electricity provided it is produced in a sustainable manner. Here, the scope of measures is going to be significantly enlarged, aiming at more electric vehicles, aiming at having recharging facilities for electric vehicles, aiming to develop, let's say, an hydrogen ecosystem that is based essentially on, let's say, hydrogen produced from renewable energy sources. So it's going to be looking at a much wider set of possible measures. This is really in the spirit of this European Green Deal. And this is how the Commission wanted to conceive it. The lever to make it possible all these transformations is of course the finance. And for the finance, let me perhaps, let's say, leave it for the next slide. The finance is key. Without significant finance, all these transformations will not be implementable. But I will come up with some figures perhaps in the next slide. Let me finish with this slide first. The leave no one behind motto of the 2030 Sustainable Development Agenda is going to be, let's say, implemented by the so-called just transition mechanism. We want to have, let's say, to give to all Europeans, all European societies, public and private organizations the same chance to benefit from opportunities that will arise in the transition towards 2050. And for that, again, money is essential. Money is essential for the ones that are really in dramatic situations, the poor people, the poor Europeans. And there is a huge number of our competitors that are still in a situation that is totally unacceptable. And we need to be offering them enough opportunities to access to a higher level of comfort and wealth. So that's for the European citizens. But also we need to be looking at regions that are really lagging behind, the ones who do not have the same capacity to transform themselves easily to, let's say, use the new technologies of tomorrow, the new processes of tomorrow, the new production means of tomorrow. And we are here referring essentially to the central Europe, the Eastern European countries, like Poland, like Hungary, like Czech Republic, who are lagging behind. For that, the Commission has been clever enough to propose them a supplementary finance, helping them to recover, helping them to restructure their industry with additional financing. And this is something, of course, which has made the agreement on the Open Green Deal possible among the 27 member states. Otherwise, there wouldn't have been any agreements, especially at the level of the Open Climate Law. Research is going to be mobilized. I will come up with some figures. The climate pact is the possibility for all citizens to play a role in making pledges to reduce carbon emissions and to promote also to others, to the neighborhood, to your community, the actions that you are doing yourself individually. And, of course, there is the key importance of the EU speaking to its partners internationally to operate the Green Deal diplomacy in order to train and draw the international community to adopt similar measures at the level of the international community, something that is really essential. As I said, for anything that relates to the biodiversity, very quickly on this one, there's been a biodiversity strategy that has been adopted in the beginning of last year. There will be now concrete measures that will be adopted soon in the second part of the year for restoring, let's say, the biodiversity at the EU level. There will be this new EU forest strategy that is going to be adopted soon by the Commission. And this measure, which is very important, which is a proposal for regulation that is going to be adopted by the Commission also very soon, that will aim to ensure that, let's say, value chains are deforestation free, so that the products that the EU is buying to its international partners are, let's say, not damaging the international forest or reduce the quality of these forests, or reduce the quality of these forests. And this is something that is going to be mandatory. So there will be a set of mandatory measures that are going to be proposed very soon by the EU executive. I don't have any idea of what is going to be part of it, but let's say it's, it's announced, and it's going to be soon on the table of the European Parliament and the European Council. In terms of finance, 30% of the EU budget, that is going to be, let's say, proposed by not only the so called multi annual financial framework, but also by the so called next generation EU, a total budget of 1.8 trillion of euro, 30% of it has to be dedicated to the climate neutrality objective by 2050. And the rest of it, the 70% has to be either having a neutral impact on to the climate neutrality objective, or will have also to contribute positively to it, according to the so called do not arm principle and oath that has been also adopted by the EU countries very recently at the beginning of this year. As part of the next generation EU, there will be 672.5 billion of euro that are going to be used by EU countries as part of their national recovery and resilient plans. You know that the plans are now being assessed by the European Commission. The Commission has been asking EU countries to come up with expenditures, proposals that are, let's say, aiming to restructure the economy, not only to rescue the economy, rescue the sectors that are the most in need, but also to facilitate the transformation of the economy to make it fit for becoming climate neutral by 2050. And the Commission is going to be extremely, let's say critical in assessing the different plans by different countries. In the first piece of information that have come up from the Commission, it seems that some plans by some countries are not up to the standards. So there risks to be some tense discussions between the Commission and the countries that are concerned. And there will be no hesitation by the Commission to impose corrections to the plans in case they are not aiming to remove any dependence on fossil fuels by the next years to come. That really is going to be the intention by the Commission. And for that, 37% of the expenditure will have to be climate, let's say, climate conforming. And again, for that very specific, let's say, measure, the Commission is going to be extremely strict. As I said before, there will be specific finance dedicated to help accelerate the conversion of the brown fossil fuel based industry in the countries that are related, that are dependent on this industry, especially Poland, etc. And a budget of 150 billion euro is going to be dedicated for that. For the research program, the horizon Europe, you know, the figure, I'm sure more than 80 billion is going to be dedicated to it and 35% will have to be set aside for climate friendly technologies. And clearly, the main challenge that is ahead of the Commission and of all EU and national legislators is going to screen the entire set of policies, EU and national policies, in order to make sure that this entire set of policies is made fit to contribute to the climate neutrality objective. The main task will be to proceed via the so-called better regulation measures and to remedy any coherent pieces of legislation that is going to exist still, so that it is going to be reviewed and made consistent with the climate neutrality objective as soon as possible. So, a heavy task, a heavy task, a heavy, let's say, policymaking task, which is going to mobilize efforts at the level of the EU and at the level of the national and also regional authorities of the EU. Sorry, Eric, can you prepare to finish? So, I will, I will come up with some, some conclusions. Okay, thank you. Just saying that here, a hard nut to crack is going to be the last, let's say, bullet point here on this slide. The proposal that is going to be made very soon by the Open Commission in relation to the carbon border adjustment mechanism. That, in a way, that's in a way also concerns anything that is related to the trading of wood-based products. The intention is to protect the EU with regard to the import of goods that have been produced internationally with a higher carbon footprint. The intention is to have a levy for all these products that have been produced without any obligation to, let's say, reduce the carbon footprint internationally. This is heavily disputed. There will be a lot of international tensions, but this is, let's say, a strong, let's say, objective of the Open Commission to succeed on this one. It will be adopted on the 14th of July by the Open Commission. In principle, if the pressure continues to exist on the Open Commission, there is a little risk that the Commission is not coming with its proposal. But for the time being, the Vice President Stimmermann is still very committed to do it. As conclusions, the Open Commission, let's say, initiative to come up with the Open Green Deal was really something welcome. and much awaited. It is to be seen as a paradigm shift in the way to conceive policies, to place at the top a central objective for the EU, because it is an objective that is considered to having to receive the highest level of consideration and to place underneath this objective, central objective, a mobilization of all EU policies that are to contribute directly or indirectly to this objective. It is new in the way to conceive a policy. With regard to greenhouse gas emissions reduction, what we have done so far, it's only the very beginning of an effort that is going to be much more significant and substantial in the years to come. We have been able to collect the low-hanging fruit so far, the level of, let's say, transformation of the sectors of activities that have contributed so far has been minimal compared to what is to come soon. real transformation of the economy are now needed real transformation of the society are now needed. And of course, when we are talking of substantial changes, transformational changes, inevitably, there are going to be much harsher fights at sectoral level at the global political level between sectors between countries. So clearly, it will not be easy to find consensus on the new policies to adopt in the next years to come. And I will stop by this. I'm sorry, I've been a little bit too long, but I have been myself, let's say, enthused by the level of ambition that is part of this European Green Deal. It's clearly a pride for me to be presenting this kind of emblematic policy initiative, and I'm, of course, available for responding to any questions that you may have. Thank you so much for your attention. Okay, thank you very much, Dr. Eric, for your presentation of the Green Deal. Now we have, so we have a short time now for questions, but we have one question on chat for you. The question is, how do you think the construction and wood products sector can take advantage of the Green Deal? In what type of mechanisms can be used to, for the wood products to take advantage of this project of Green Deal? It's clear that when we are talking of, let's say, enhancing, maximizing the opportunities for the wood products to replace existing products, we have to, let's say, look at any possibilities that may come from the biocircular economy, which is, let's say, a segment of the Green Deal. The overall EU action plan on circular economy that has gained some further support and emphasis in the second action plan that has been adopted by the European Commission last year. There is a much higher, let's say, consideration for anything that is coming from the bio sector of activity, and wood clearly is one of those natural resources that the Commission intends to valorize much more intensively in the future. The potential for replacing other natural resources is huge. The implication that it has is to promote a much more stringent, let's say, management of forest than it is today. Perhaps coming with some mandatory measures, which is, for the time being, not so much the case. If you look at the existing EU forest strategy, I mean, there's not so much in terms of constraining the forest owners with regard to managing their forests and their, let's say, natural capital, the natural capital of the forest with constraining measures. The intention of the Commission is to come in with a series of measures, as far as I know, a series of measures that are going to be constraining forest owners to manage their assets in a way that is leading to a higher level of protection, a higher level of restoration. In the line of the Commission, in the line of the biodiversity strategy that has been adopted last year, indeed, in the same way as the Commission sets very clearly in the biodiversity strategy that there will be mandatory measures for restoring the biodiversity, and in particular the restoration of some pieces of land that have been heavily deteriorated in the last year to come, or that are considered to be, let's say, at a critical stage, or having a critical function to play for preserving the quality of the environment and ecosystem in Europe, or indeed contributing to the climate neutrality objective. In the same way as it is proposed in the biodiversity strategy of the EU, there will be a certain number of measures in the new EU forest strategy for, let's say, promoting and constraining those who are the owners of these forest assets to protect and to restore the forest in Europe. With specific measures for afforestation and reforestation which extend these measures are going to be constraining this is still a question mark and I don't want to give you any indication because myself even the piece of information to which I have been able to access. In the same way, I think it's a question mark and I think it's a question mark and I think it's a question mark and I don't want to share this with you at this present time. I don't know. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Dr. Machado. Thank you. Good luck for your debate. Okay, thank you. Thank you. Bom, então, iremos dar início a parte do debate. Gostaria de agradecer aos participantes no painel pela sua disponibilidade para participar na discussão da importância deste desafio europeu no caso da vertente do setor fluo. Tentando só relembrar algo da importância, no caso da parte da descarbonização do setor de construção, relembrar que o setor da construção é responsável por mais de 35% da produção de resíduos na União Europeia, portanto o contributo da descarbonização deste setor é importante para os objetivos do Green Deal, do Pacto Ecológico. E agora irei só brevemente apresentar os diversos elementos deste painel, começando pela professora doutora Helena Pereira, que é a Presidenta da Fundação para a Ciência e Tecnologia e que com certeza a maioria dos participantes conhece. Desempenhou várias funções e várias cargas de gestão académica e científica em órgãos de universidades, institutos politécnicos, institutos de investigação. Foi reitora e vice-reitora da Universidade Técnica de Lisboa, que veio a se fundir com a Universidade de Lisboa. Foi entre 2008 e 2010 presidente da Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. É licenciada em Engenharia Química e Industrial pelo Instituto Superior de Técnico, doutorada pela Faculdade de Biologia da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, e obteve a sua agregação no Instituto Superior de Agronomia, onde é professora capetrática. A sua área de investigação tem sido as florestas e florestais, portanto, para além de ser presidente da FCT, é alguém que conhece muitíssimo bem o setor, incluindo a bioenergia, biorrefinarias, portanto, abrangendo todo o setor florestal. Teremos também aqui a presença da engenheira Rosário Alves, que é a diretora executiva da Associação Florestal de Portugal, licenciada em Engenharia Florestal pela UTAD, conselheira do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, membro desde 2011 da direcção da FSC Portugal, membro desde 2015 da Comissão de Acompanhamento do Programa de Desenvolvimento Rural, e, portanto, tem coordenado projetos nacionais e internacionais em áreas importantes para esta discussão, como seja a certificação da gestão florestal sustentável, a inovação, bioeconomia e políticas florestais, o uso da biomassa florestal para fins energéticos, a prevenção do risco de incêndios, alterações climáticas e propriedade de proprietários florestais. O doutor Vítor Poças, presidente da AIMP, da Associação das Indústrias de Madeira e Imobiliária de Portugal, que é licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa, é empresário, administrador, gestor, gerente de diversas empresas nas áreas das madeiras, construção civil e outras, portanto, é uma pessoa que tem muita experiência nesta área e quem é do setor conhece-se perfeitamente. Foi apresentada em julho de 2011, integra diversos órgãos sociais e instituições, como a Confederação da Indústria Portuguesa, a Confederação Portuguesa da Constituição e do Imobiliário, a Associação Nacional de Recuperação e Reciclagem de Embalagens e Resíduos de Madeira, o Centro de Formação Profissional das Indústrias de Madeira e Imobiliário, o Centro PINOS, o European Furniture Industries Confederation e, recentemente, foi eleito presidente da ETIC, a European Team Industries Confederation. Por fim, o engenheiro António Carlos Rodrigues, que é mestre em Engenharia Civil para a Universidade de Engenharia da Universidade do Minho, tendo concluído o Honor President Management Program na Harvard Business School. É o CEO do Grupo Casais, que é um grupo que está presente em 16 países, um universo de 4.500 colaboradores e um volume de negócio de 520 milhões de euros. É vogal do Conselho de Administração do Centro de Valorização de Resíduos, delegado distrital da Órgãos e Engenheiros da Região Norte, vogal da Direção da Associação dos Industriais da Constituição Civil e Obras Públicas, membro do Conselho Estratégico do Instituto de Paciência e Inovação para a Biosustentabilidade, embaixador empresarial da cidade de Braga, membro do Conselho Consultivo do curso de Engenharia Civil da Escola de Engenharia da Universidade do Minho e membro da Construction Industry Network, da Young Presidents Organization. Como podem ver, teremos aqui neste debate um conjunto de pessoas com uma vasta experiência e conhecimento em várias áreas que interessa a este debate que vamos ter aqui. Gostaria só de apresentar, de cumprimentar as pessoas, os participantes que se associaram a este evento e que neste momento estão presentes cerca de 74. Numa primeira ronda, iria pedir então a cada um dos oradores que nos apresentasse a sua visão sobre a contribuição portuguesa para o desafio lançado pelo Pacto Ecológico na vertente da cadeia de valor fulgital e no contributo para a descarbonização do setor da construção. Começando pela professora Helena Pereira, porque a área da investigação e da inovação nas cadeiras de valor é algo que transsele a tudo e a todos os produtos, quer sejam fulgitais ou não. Portanto, é uma parte muitíssimo importante para o aumento da cadeia de valores. Professora, pode fazer a sua intervenção, se faz favor. Obrigado. Professora? Professora? Professora, já estou, já me deram autorização para unmute e portanto já posso falar. Muito bom dia, já cumprimentei todos os colegas que estão aqui neste painel, mas gostava agora de cumprimentar todos os que estão a assistir a esta sessão. E agradeço por terem-me convidado e penso que me convidaram pela minha dupla qualidade, por um lado, por estar na FCT e por outro lado, por ser uma temática e um tema que conheço bem como investigadora ao longo de muitos anos. Deixem-me começar e vou falar um pouco das duas coisas, talvez misturando um bocadinho os assuntos. A FCT, portanto, como sabem, todos nós sabemos que é a Agência Nacional de Financiamento da Ciência em Portugal e financia a ciência nas suas várias componentes, infraestruturas, pessoas, projetos, formação avançada, interação internacional, assim como alguns instrumentos de base para criar as condições de funcionamento do nosso sistema científico, por exemplo, o acesso a publicações através da BION ou a computação avançada ou a rede de comunicações que temos e nós estarmos aqui, por exemplo, a funcionar é também este trabalho, às vezes pouco conhecido da nossa unidade FCCN. Portanto, de facto, a Fundação para a Ciência e Tecnologia tem um papel importante, diria eu, na geração de conhecimento em Portugal e na sua transmissão aos utilizadores. Este tema que aqui nos traz, se nós virmos bem, portanto, o Green Deal é uma bandeira muito motivadora, mas vendo bem, lida com temas que nós há muitos, muitos anos, há muitas décadas, temos vindo a falar com outros nomes, com outros nomes. A economia circular foi o último, por exemplo, e antes tínhamos outros, a sustentabilidade depois também anterior e havia muitos outros termos que foram empregos ao longo do tempo e que, de certo modo, este sector, nomeadamente na sua fase inicial, as florestas, por exemplo, já o utilizavam sem estas designações. Mas isto, estou a falar nisto para mostrar como uma designação bandeira, como é este European Green Deal, pode ser potenciador para alavancar uma série de ações, quer em termos de investigação, quer em termos industriais, quer em termos de sociedade. E, portanto, eu diria, é ótimo, é muito bem-vinda, cruza e mostra também o cruzamento importante que tem com o clima e com a sociedade em geral. Portanto, as questões da inclusão, por exemplo, são também muito importantes. Ora bem, isto dá uma oportunidade grande, acho eu, para que cada país e cada sector veja como se pode integrar neste Green Deal e também criar, para o seu caso específico, uma bandeira motivadora, agregadora. Como sabem, a FCT financia instituições de investigação, ambientes de geração de conhecimento que atuam neste campo. Temos vários do que nós chamamos unidades de investigação ou centros de investigação que trabalham quer a nível da floresta, quer a nível da construção e da engenharia civil, por exemplo, quer a nível também de uma componente importante e que tem a ver com a sociedade e com a utilização, com a utilização de, enfim, com estabelecer os modos de funcionar de funcionar sociais. Portanto, nós temos já criado, penso eu, um sistema de centros de investigação que devem ser mobilizados para este pacto ecológico. Claro que as recomendações são sempre de se trabalhar em conjunto. ganhamos todos em trabalhar em conjunto e também, e também um aspecto importante, dado que estamos aqui a lidar com um aspecto complexo, é a interdisciplinaridade e a multidisciplinaridade é importante. Portanto, agregar às questões, por exemplo, de produção ou de engenharia, agregar também questões que têm a ver com o funcionamento, com a percepção do consumidor e com os desenhos sociais de mecanismos, por exemplo, de consumo e, por outro lado, a montante, os produtores dos produtos que são usados, é sempre vantajoso. Claro que é mais complicado. Mas, portanto, a EFCT financia e continua a financiar estes ambientes de investigação que penso que nos dão a estrutura básica de geração de conhecimento. Criamos também um instrumento, um bocadinho, um instrumento infraestrutural que me parece também importante e que a maioria penso que o conhece, que são os chamados laboratórios colaborativos. E os laboratórios colaborativos pretendem fazer, situar-se entre a geração do conhecimento e a utilização do conhecimento. Portanto, são estruturas com identidade própria que agregam unidades de investigação, centros de transferência dos resultados da investigação e utilizadores do conhecimento dos resultados. Ora bem, e nós temos colabos em várias áreas. Colab é o nome pelo qual nós os conhecemos. Temos colab em várias áreas e temos especificamente na área da construção e na área da floresta. Portanto, são também agentes importantes para o desenvolvimento deste sector. A utilização da madeira na construção é importante. Não é, obviamente, nova, desde sempre que utilizamos. E utilizar a palavra madeira só é um bocadinho redutora. Então, especialmente em Portugal, em que temos um produto também bastante importante e que não é madeira, que é a cortiça, e que também pode ter e desempenhar um papel muito importante na construção civil. É evidente que o desenvolvimento... Temos aqui vários componentes de várias áreas que se integram neste sector. por um lado, sem dúvida, e foi aqui muito focado na apresentação inicial, a floresta. E a floresta, sabemos, deve ser bem gerida numa perspectiva de multifuncionalidade, de sustentabilidade, de apoio à sociedade e também como contributora para, por exemplo, as questões de mitigação das alterações climáticas, etc. Na apresentação que foi feita, que foi feita inicialmente, que foi bastante exaustiva, no entanto, e falou-se que eventualmente iriam acontecer algumas situações mandatórias em relação à gestão florestal, tive pena de não se ter focado um aspecto que penso que é importante e de base para um bom funcionamento de uma gestão sustentada da floresta, e que é a questão da remuneração dos serviços do ecossistema. Ou me falhou algum aspecto da comunicação que foi feita, ou não foram falados isso, mas de facto os contributos que a floresta faz à sociedade devem, de algum modo, ser equacionados quando se pensa nas obrigações que se colocam para os proprietários da floresta. Ora bem, por um lado temos esta parte de floresta, e a floresta de produção é muito importante, é a parte básica do funcionamento florestal, especialmente num país como Portugal, mas é preciso ter aquela noção, e penso que todos em Portugal temos já, que a floresta não é só árvores, não é só a madeira das árvores e uma determinada parte do tronco que vai ser usada. De facto, na floresta há muito mais coisas que é necessário equacionar, desde logo a parte arbustiva, a parte da fauna também, que existe na floresta e que tem que ser equacionada, tudo isto está relacionado, como sabem, com um aspecto importantíssimo que é a biodiversidade, mas também na própria árvore temos vários componentes, vários componentes para além só da parte do tronco, que normalmente é usado industrialmente. E tudo isso tem que estar integrado e tem que ser valorizado o melhor possível. Aquilo que hoje, um dos termos que se usa hoje para esta valorização integral dos recursos, que é a utilização de biorrefinarias, de facto é isso que pretendemos. Portanto, temos por um lado esta componente na parte da produção da floresta, depois temos uma parte essencial, que é a parte de utilização dos produtos da floresta para materiais de construção, e sem dúvida aqui também haverá muitos aspectos a desenvolver do ponto de vista de organização da produção, de introdução das novas tecnologias e dos novos sistemas inteligentes para, de uma maneira mais eficiente e com melhor aproveitamento de recursos, fazer os produtos. E depois temos, obviamente, a parte da utilização. E a utilização que nós queremos incrementar para conseguirmos atingir uma neutralidade carbónica, uma melhor resposta dos edifícios e das construções neste aspecto. E isso requer, de facto, agora um desenho, talvez até, de novas soluções que têm que ver com a sociedade e, portanto, têm que envolver a componente social. Portanto, estamos aqui com, de facto, aquilo que é chamado um problema complexo, com várias componentes, mas estou muito confiante que em Portugal nós temos já investigação e competências em todas estas áreas. Importa, e é esse o desafio que, de certo modo, nós temos, todos nós temos, é de criar uma bandeira para este sector que agregue vontades e que faça, que dinamize, que alavanque, que alavanque o nosso contributo coletivo para isto. Depois, obviamente, continuarei, continuarei e responderei a todas as questões que me quiserem colocar. Obrigado, professora, porque eu acho que foi diversos planos de ação e diversas atividades que serão discutidas, espero eu, nos diversos planos neste debate. Eu agora pediria, então, uma primeira intervenção ao engenheiro António Carlos, começando pelo final da cadeia, que é, no fundo, o que é que o setor da construção prevê ou espera de descarbonização e do contributo dos produtos forestais. Engenheiro, pode intervista. Olá, bom dia, obrigado. Então, dando aqui um pouco um contributo sobre a nossa indústria da construção, deixem-me só falar aqui um pouco só do ponto de situação, não é? Ou seja, nós, quando olhamos para o nosso setor e, sendo o terceiro, com maior impacto nas emissões, e se pensarmos na utilização da madeira e na nossa floresta, nós atualmente temos uma floresta industrial de sobreiro, de olival, de eucalipto, mas, de facto, quando olhamos para a Europa, vemos uma outra categoria, que é o mass timber, é o glulame, o CLT, e que, assim, impacta diretamente no nosso setor da construção. Só para termos aqui uma perspectiva, nós, em Portugal, temos uma, nos últimos anos, já esteve, obviamente, mais baixo, mas, e mais alto também, nós fazemos cerca de 7 mil milhões de euros de construção. Edifícios residenciais e não residenciais. É mais ou menos metade-metade. E se nós estivermos a falar de uma alteração nestes 7 mil milhões para aquilo que é um referencial mínimo europeu de países que já estão neste patamar, dos 7 a 10% da construção a ser com recurso a madeira, nós estamos a falar de um consumo nacional de madeira, de mass timber, de cerca de 90 mil metros cúbicos. Nós, atualmente, isto são dados que me passaram do nosso setor, temos cerca de 15 mil metros cúbicos que afetámos ao setor da construção. Por isso, estamos a falar de uma transição para 10%, se estivermos a falar de uma solução híbrida, por isso, uma solução híbrida continua a utilizar o betão e a madeira, por isso, recorre a muito menos madeira do que uma solução em mass timber ou em CLT. Se estivermos a falar em CLT ou em mass timber, estaremos a falar de muito mais, estaremos a falar de 20 vezes mais aquilo que neste momento consumimos. e isto é o espelho do nosso atraso em relação à Europa. De facto, nos últimos 20 anos, a Europa tem vindo-se a adaptar na sua indústria e cresceu de uma forma muito significativa, em especial nos últimos 10 anos, nesta indústria da transformação de madeira, a utilização de madeira na construção. Só para terem uma ideia, também, o top 10 das empresas que trabalham em CLT, por isso é só uma das classes, neste momento está a produzir cerca de 1 milhão de metros cúbicos de CLT, grande parte dele é consumido na Europa, só 5% é que é exportado para fora da Europa, está a aumentar, e a capacidade é esperada, segundo estes produtores, de aumentar só este ano em mais 10%. Por isso, é uma clara resposta àquilo que foi o pacote Green Deal, mas algo que eu acho que já estava mais do que anunciado, como eu digo, a indústria já tem vindo-se a adaptar ao longo dos últimos anos. Isso vamos ter aqui um impacto imediato com a alteração da taxonomia europeia, por isso, seja por via das tarifas, dos incentivos, nós vamos ver aqui, rapidamente, uma alteração do contexto, vamos ter também um framework de sustentabilidade europeu, o LEVELS, que é algo que tem estado em discussão e que vai ser implementado, penso que no final deste ano, que vai obrigar todo o procurement público a respeitar um conjunto de indicadores de sustentabilidade, e eu diria que nós não vamos conseguir, através da construção tradicional, responder ao LEVELS, e por isso, se não conseguimos responder ao LEVELS, eu diria que o dinheiro dificilmente entra na nossa economia, porque é uma das condições de descarbonização, economia circular, e por isso nós temos que conseguir adaptar o nosso processo. Agora, temos aqui, eu diria, três desafios. Um é a própria mudança do modelo de trabalho. Nós, para conseguirmos inovar, para conseguirmos trazer soluções da própria indústria, não conseguimos trabalhar desta forma linear como temos vindo a trabalhar, ou seja, em que alguém faz um concurso, um projeto, esse projeto é colocado a concurso, com uma solução, normalmente tradicional, não há abertura para apresentar uma variante com uma solução híbrida ou em madeira, por isso nós estamos impedidos, até pela própria forma como contratamos, para conseguir introduzir a alteração. Por isso, nós, neste caso, temos vindo a trabalhar um pouco nas bases com a solução que lançamos aqui, uma parceria com a CRI Buildings, que é um sistema construtivo, que nos permite responder com uma solução híbrida, madeira e betão, por isso, nós também não vamos deixar de utilizar o betão, aliás, é um material que é endógeno também, nós temos granito, nós temos a produção de cimento cá, mas temos que dar mais valor a introduzir a madeira para conseguir também fazer um aumento da captura e armazenamento de carbono. Por isso, há aqui um desafio, que é este, de alterar o nosso modo de trabalho, e eu diria muito mais colaborativo, um processo muito mais colaborativo. Um segundo desafio, que é a alteração de competências. Nós já em 2000, 2001 a 2006, temos aqui uma empresa em Portugal de lamelados, que acabamos depois por fechar, de facto não havia tração no mercado, e nós continuamos a não ter, eu diria, toda a nossa indústria, toda a nossa mão de obra, todos os nossos técnicos, não estão qualificados para as técnicas de construção e utilizam estes materiais com recurso à madeira. Por isso, são produtos que permitem a reutilização, que têm ligações reversíveis, ou seja, não é betonado ao ponto que não conseguimos depois desmontar, exceto demolindo. Por isso, todas estas soluções são soluções diferentes, fundamentalmente diferentes. E aqui nós também, lá está, lançamos através da Blue Fab, uma nova indústria, que é uma indústria de off-site, é nova cá, não é nova no mundo, onde de facto aí estamos a introduzir soluções construtivas, eu diria que são de verdadeira economia circular, porque permitem a reutilização desses componentes. Vamos a falar é de uma indústria de componentes que permite aplicar um conjunto de soluções e estruturas nos edifícios, e mais tarde, ao fim de 10 anos, se for algo interior, retirar, mas reaproveitar e fazer um up-cycle. Se for algo estrutural, ao fim de 30 anos, também é possível desmontar e remontar. Mas basta a gente pensar quanto é que vale a madeira de riga dos edifícios, construídos há 150 anos, é muito mais valiosa do que na altura em que foi utilizada. Por isso, estamos a falar de toda uma dinâmica que requer também uma adaptação dos skills dos nossos trabalhadores. E, quando eu digo que estamos muito atrasados, estamos a falar de uma Europa que já se adaptou nos últimos 20 anos, e nós que nem sequer iniciamos praticamente esse processo, e temos a grande maior parte da nossa força de trabalho a trabalhar simplesmente com as soluções que continuam a ser o botão, o tijolo. Por isso, quando pensamos no tijolo, é muito difícil reaproveitar uma parede, a não ser demolir, fazer um down-cycle para um produto que tem pouco valor, que é muito difícil reintroduzir depois no ciclo produtivo, porque temos a concorrência do produto inerte natural, que é barato, é abundante, e por isso temos uma dificuldade até nessa parte do down-cycle reintroduzir. E eu, por último, deixava aqui, acho que é o ponto também chave, é de facto, nós não só não temos uma indústria, como não temos, e ainda estamos mais atrasados e vai demorar tempo, não temos uma floresta que consiga abastecer essa indústria. Por isso, nós estamos, quando falamos em todo este desafio, um desafio para a economia, é um desafio para as pessoas, é um desafio para o planeta, e nós necessitamos, lá está, que a madeira, de facto, possa ser um ator aqui para estes vários setores, todos aqueles que eu falei, o olival, etc., mas na construção, não é na decoração, nós, na decoração, nos armários, não é aí que vamos fazer mexer a agulha, nós, lá está, custais 7 mil milhões de construção todos os anos, é aí que nós temos que fazer mexer a agulha, e aí temos, lá está, de conseguir introduzir a madeira como aumento construtivo, e por isso, 10% é muito baixo, eu diria que, no mínimo, dos mínimos, devíamos apontar para 30%, porque, senão, vai ser impossível a gente conseguir descarbonizar até 2050, e por isso, quando olhamos para o tal de mexer a agulha, implica também olhar para a nossa floresta, implica olhar para a biodiversidade, nós estamos a falar de madeiras, eu diria, pela nossa experiência, a madeira que tem sido utilizada nesta indústria do norte da Europa é uma madeira, é o pinho radiata, mas pode ser a riga, quer dizer, existem outro tipo de madeiras que não são aquelas que nós temos na nossa floresta, e que não existe investigação, poderá até haver uma aplicação daquela que nós temos, mas nós não temos investigação suficiente para conseguir adequar aquilo que temos àquilo que necessitamos, por isso, eu diria que o desafio é muito grande, se falámos, lá está, no equilíbrio aqui entre a economia e a própria questão do planeta, quando falamos no, porque é que é o pinho radiata, porque estamos a falar de produções muito diferentes, por isso, aquilo que eu tenho de informação é que estamos a falar de 30 metros cúbicos por hectare por ano numa floresta com pinho radiata, quando o comparativo são 5 metros cúbicos por hectare por ano naquilo que nós temos na nossa floresta, por isso, há aqui fundamentos também económicos e que podem ajudar a trazer também uma maior responsabilização para a exploração da floresta, elevando aqui o valor do material, na utilização desse material, mas como eu disse, também olhando para a biodiversidade, porque acho que também não podemos olhar só para uma floresta de eucalipto, só para uma floresta de pinho radiata ou de outro tipo de madeira, nós temos que olhar para a biodiversidade porque o nosso maior problema, eu diria, são os incêndios em termos de desafios climáticos, e se nós não olhamos para estas particularidades, e eu vi até há dias um estudo que comparava a taxa de retenção de umidade de uma floresta atlântica com a de eucalipto, estamos a falar de 24% na floresta atlântica de retenção da umidade nas copas, contra 11%, quer dizer, quando temos um ambiente cada vez mais quente, um ambiente mais seco no nosso clima, uma floresta que não olhe para esta capacidade de retenção da umidade é um grande problema, e por isso acho que é um tema que nos juna a todos e por isso estou aqui também para partilhar. Engenheiro, obrigado. Eu julgo que também focou vários aspectos que terão que ser algo também de debate e que irão sugestir com certeza perguntas, e portanto agora pedi então ao doutor Vitor Povas, Vitor Poças, se poderia dar então a parte da indústria da madeira a sua visão sobre estes aspectos e sobre espécies que até já foram aqui focados. Muito obrigado pela sua presença. Já estou em são? Sim, 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 já está. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, antes de mais bom dia a todos, quero cumprimentar todo o auditório que nos está a assistir e também o professor Alfredo Dias e na sua pessoa também a comunidade de Sérquê e também cumprimentar os colegas de painel. Felicitarmos também por esta iniciativa que realmente é fantástica porque ela vem numa altura em que o sentido da oportunidade impera. Mas estamos hoje despertos aqui perante um tema que chegou tarde ao debate no seio da humanidade não obstante a Sra. Professor já tenha dito que já falamos aqui em tempos anteriores noutras designações mas realmente ela agora ganhou mais força e portanto com esta com esta intermissão simplesmente a expressão da União Europeia e portanto com uma nova designação mas que ela necessariamente vai fazer parte do estudo da investigação e do desenvolvimento da nossa civilização nos próximos diria séculos como forma de preservar de preservar a vida a vida no no planeta e aqui também para vos dizer que o mais curioso para mim é que neste terrível momento em que vivemos com a pandemia também surgiu uma oportunidade de acelerar e elaborar novos modelos de desenvolvimento económico e portanto de entrar também numa adaptação mais rapidamente com o Green Deal e aceitar de bom grado este convite urgente da Comissão Europeia para vincular estes modelos a uma rigorosa compatibilidade ambiental para o nosso setor que orgulhosamente aqui represento esta é a enésima oportunidade que queremos agarrar para provar que a utilização da madeira é a primeira ferramenta para responder a este desafio e um desafio que tem a ver como já foi aqui dito com as alterações climáticas mas não só e que temos que trilhar caminhos no caminho da descarbonização por algum tempo e em alguns aspectos industriais em particular nos relacionados com a construção com a utilização de materiais de madeira portanto não fazemos parte da resposta nós somos a resposta eu acho que temos todos que assumir um bocadinho isso nós somos realmente a madeira é uma grande parte da resposta a este desafio e a comissão europeia na pessoa do seu primeiro representante a presidente ursse van der Leyen referiu claramente no seu discurso 16 de setembro de 2020 sobre o Estado da União perante os deputados europeus o significativo contributo dado pela construção em madeira e ainda poderá dar no futuro na luta contra as mudanças climáticas portanto este foi um primeiro mote que nos deixa muito satisfeitos e é só podermos subscrever como tal como subscrevemos a estratégia europeia para uma onda de renovações o Renovation Wave que visa melhorar o desempenho energético dos edifícios e apoiamos o seu ambicioso projeto o novo baalse europeu New European Baalse de arquitetura verde e urbanismo o objetivo é pelo menos duplicar as taxas de renovação nos primeiros 10 anos da União garantindo que as renovações efetuadas conduzam uma maior eficiência no consumo de energia das famílias de acordo com o seu roteiro até 20, 30 35 milhões de edifícios poderão ser renovados e até 160 mil empregos verdes podem ser criados no setor da construção eu recordo também que os edifícios são responsáveis por cerca de 40% do consumo de energia da União Europeia e 36% das emissões de gases com efeito de estufa no continente enquanto apenas 1% do parque imobiliário é objeto de renovação com eficiência energética esta onda de renovação que faz parte do pacto verde apresentado na primavera de 2020 por Bruxelas parece portanto necessária para modernizar a habitação e atingir o objetivo da neutralidade de carbono na Europa até 2050 e permita-me repetir uma e outra vez que o sequestro de carbono em produtos de madeira de longa vida é uma das maneiras mais significativas pelas quais nós podemos realmente enfrentar as alterações climáticas arrisco afirmar que nenhum outro material é tão ecológico como a madeira para uso na construção nenhum outro material encerra em si mesmo um conjunto de características conjuntivas que versem a flexibilidade e a capacidade de renascer reproduzir recolher reutilizar recuperar reciclar reconverter e reaproveitar tudo é possível com a madeira e do meu ponto de vista cada um destes erros é um desafio isoladamente ou na sua articulação conjunto porque está quase tudo de fazer considero por isso que o maior desafio da União Europeia será encontrar e desenvolver este é o grande desafio que eu acho aliás já disse isto em Bruxelas aqui há dias aqui há uns tempos atrás numa reunião encontrar e desenvolver um modelo de negócio transversal a todos os países europeus que torne economicamente viável a implementação da economia circular ou o Green Deal relativamente à utilização das matérias-primas virgens para além da promoção inovação e uso dos produtos sustentáveis eu penso que as coisas na nossa vida acontecem sempre de uma forma aquilo que eu às vezes uso aquela expressão nunca contrarias nunca contrarias a natureza nós às vezes teimamos em contrariar a natureza mas quando nós não temos uma lógica económica que seja que viabilize a utilização do Green Deal a economia vai se ajustar e vai sempre desprezar este aspecto isto é um grande desafio que é o Green Deal acontecer naturalmente naturalmente nunca vai ser totalmente naturalmente que ele tem que acontecer condicionado mas a União Europeia tem que criar esse modelo para que o Green Deal seja um ato natural seja viável do ponto de vista técnico ambiental e do ponto de vista económico porque enquanto que nós temos atualmente muitos produtos que ficam mais baratos produzir com matérias-primas virgens do que com produtos reciclados nós não vamos conseguir demonstrar ao mercado que é mais fácil comprar produto reciclado quer dizer conseguimos mas não conseguimos sucesso do que a partir da matéria-prima virgens na mesma linha do objetivo o desafio das indústrias de madeira será encontrar através da inovação e do desenvolvimento produtos obtidos a partir da reciclagem e mistura e mistura de diversos materiais que respondam às inúmeras necessidades da construção e na fabricação de outros produtos de utilização comum que sejam tecnicamente eficientes e economicamente mais viáveis do que a fabricação de produtos equivalentes obtidos a partir da recolha direta na floresta isto é com a mesma matéria-prima disponível produzir mais diversidade de produtos úteis às nossas vidas e continuar a valorizar a floresta temos que encontrar soluções que nos permitam um equilíbrio entre a produção forestal de produção como disse há bocadinho possível entre a produção possível e as necessidades construtivas da humanidade por isso deixe-me ser um pouco polémico e perguntar porque é que estamos a falar apenas da madeira na construção e os outros setores que contribuem de forma semelhante os painéis de madeira os parques as embalagens os móveis só para citar algo regozijámonos com o esforço que os materiais menos virtuosos estão a fazer para se tornarem verdes eu já tenho visto expressões na União às vezes em Bruxelas que consideram o plástico que é um produto verde e o metal também há coisas que às vezes mas enfim cada um tem que lutar pelo seu mas enquanto se aguardam estas evoluções gostaríamos que as instituições nacionais europeias entregassem realmente a César o que é de César e reconheçam o acompanhamento perfeito que todo o nosso setor está a dar ao grande deal e a contribuição decisiva que pode dar para o bem-estar das gerações futuras a INPE tem estado na linha da frente deste desafio primeiro porque está a desenvolver estudos nas empresas através de um eixo designado por Eco Wood and Furniture segundo porque tem vindo a desenvolver marcas que pretendem servir de certificação de produtos ecológicos como vou-vos dar um exemplo a CNUF Urna Ecológica Certificada terceiro porque assumiu recentemente a presidência da ETIC European Timber Industries Confederation que pretende assumir-se como uma plataforma de certificação de produtos de base de madeira que justamente acautelam as questões ecológicas e ambientais e por último porque é sabido que intervimos publicamente e permanentemente na defesa da nossa floresta penso que me tenham visto em diversos fóruns desenvolver e quero aqui também prestar a minha gratidão aqui e o meu reconhecimento às pessoas que já interviram hoje e designadamente o António Carlos falou muito nisto realmente não podemos pensar em usar materiais materiais sustentáveis e depois não temos floresta para alimentar e portanto por isso aqui o Arco Diga dizia que tudo isto passa por equilíbrios entre a oferta e a procura e penso que nesse aspecto estamos todos muito desajustados em termos da quantidade de floresta produzida enquanto floresta de produção enquanto também estamos mal aí como também estamos mal ajustando no melhor aproveitamento dos produtos florestais também já foi aqui dito e nos seus erros que acima eu referi gostaria de concluir fazendo como minha e compartilhando com todos vós a declaração da Presidente Ursana von der Leyen o futuro será o que construirmos e Europa será o que quisermos que ela seja muito obrigado obrigado doutor Vitor Potes pelas suas questões e pela sua visão obviamente aqui o problema é que não se pode bater todos os campos das utilizações de madeira e do contributo da madeira que é vasto mas um dos desafios precisamente e concretamente do Green Deal é a descarbonização da indústria de construção e portanto haverá outros fóruns para discussão de outros temas que também são obviamente muito importantes em que a madeira tem um contributo positivo claramente há uma questão que já foi aqui focada várias vezes que é a matéria-prima e portanto acho que agora gostaria de ter a intervenção da engenheira Rosário Alves porque no fundo é uma parte importantíssima que é a matéria-prima se existe em quantidade de qualidade para sustentar este desafio José Machado deixa-me só aproveitar desculpe só para pedir aqui para dar uma informação eu tenho mesmo ao meio-dia tenho que me ausentar porque eu tenho um teste de Covid marcado para o meio-dia e meia pensei que isto ia ser mais rápido e portanto vou ouvir a intervenção da Rosarinho e quem manda já um beijinho desde já e depois vou ter que me ausentar porque eu tenho mesmo que fazer um teste de viajar na sexta-feira e tenho mesmo que sair está bem? Obrigado Ok, está bem obrigado isto era para terminar de facto às 11 vamos tentar não terminar muito para além disso portanto engenheira Olá bom dia bom dia a todos que nos estão a ver eu começo por agradecer o convite que o Sérgio fez e ao Alfredo Dias e ao Engenheiro Saperotti e também por estar a moderar e também por me ter convidado para este painel de debate e também e também elogiar digamos assim a organização e as intervenções que acabamos de ouvir sendo que a primeira foi de facto muito abrangente muito completa e de alguma forma expôs a ambição que a União Europeia tem e que nós aqui na Europa basicamente apoiamos sempre com algumas condicionantes e ele acabou por falar disso porque há sempre aqui trade-offs a fazer há programas que se negociam com alguns países ele falou de programas suplementares para a reestruturação das indústrias nomeadamente de alguns países de leste falou dessa dicotomia leste ou oeste eu acho que também há aqui uma nuance norte-sul na implementação disso e no grau de preparação que nós temos para estes desafios na minha opinião há países que já se estão a preparar desde praticamente há uma década para este momento e não sei se nós estaremos tão bem preparados como esses países mas de alguma forma também temos algumas condições de vantagem relativamente a esses países e eu falo nomeadamente de norte-europa porque naquilo que diz respeito ao setor florestal e às diferentes indústrias e utilizações dos recursos são de facto países muito bem posicionados na minha intervenção gostava gostava-se de de focar aqui também aquilo que se passa aquilo que se passa em Portugal e aquilo que nós desde o ponto de vista da produção e da floresta teremos que resolver para conseguirmos aproveitar todas as oportunidades que de facto esta mudança de paradigma nos pode trazer eu acompanho muito a visão que a professora Helena Pereira nos trouxe no início desta sessão acho acho que quando refere que nós temos as qualificações ou melhor o conhecimento e as competências para pormos em marcha estes desígnios e transportarmos estes objetivos para a nossa economia e para o setor florestal eu acompanho em certa medida fazendo aqui logo a partir uma divisão clara na minha opinião que é entre a capacidade de desenvolvimento inovação e de entrega e de geração de valor acrescentado na parte da indústria e de fortes grupos industriais de que nos devemos orgulhar e que estão posicionados nos mercados globais e por outro lado esta parte da produção florestal do território das pequenas empresas das médias empresas dos pequenos produtores dos médios produtores em que isso de facto não não acontece ou seja poderá haver conhecimento disponível poderá haver competências mas de facto nós não estamos a internalizar nem estamos a começar a internalizar e provavelmente porque nós não temos uma visão e um alinhamento e eu acho que para mim este é o aspecto essencial não temos a visão e o alinhamento em perspectiva numa perspectiva de cluster e de e de fileiras não é? Hoje nós estamos aqui a falar da parte da construção há muitas outras áreas muitas outras áreas que a professora Helena Pereira focou que podem estar que podem estar e vão estar presentes nesta competição pelos recursos várias indústrias já temos já temos no passado recente as questões da energia mas temos a questão dos novos produtos novos compósitos engenharias químicas e depois naquilo que ela sintetizou como as biorrefinarias que de facto isso é o futuro e está a ser em Portugal também já está a ser a ser trabalhado obviamente mas em outros países está a ser trabalhado há cerca de uma década pelo menos e países que como nós tradicionalmente também estavam na pasta no papel na construção e que também acabaram por não abdicar mas isto vai ser uma competição também por valor acrescentado ora bem enquanto nós não tivermos esta visão e este alinhamento e o valor acrescentado não for distribuído pela fileira e chegar a montante e haver de facto uma remuneração uma remuneração justa e não é e não é por acaso que depois em termos de suporte e de ações transversais se fala da transição da transição justa e do correto financiamento para essa para essa transição e para não deixar ninguém ninguém para trás e quando se diz não deixar ninguém para trás é não deixar nenhum país não deixar nenhum setor mas também dentro dos setores não deixar nenhum dos agentes económicos nem nenhuma classe de cidadãos para trás ora transportando digamos assim este raciocínio é importante nós também termos isto termos isto incorporado nesta visão de fileira porque há aqui duas formas de responder também ao que muito bem colocou Antrónio Carlos Rodrigues que é a floresta de facto não responde do meu ponto de vista a floresta que nós temos não responde cabalmente a todos estes desígnios que são colocados e não responde porque nos últimos anos nós basicamente o que temos estado é mais vocacionados para a exploração do recurso e portanto e não temos e apesar de nos últimos anos nós termos implementado e melhorado a gestão florestal temos feito esse esforço mas vimos num período imediatamente anterior onde muita pouca atenção foi dedicada à gestão sustentável e ao uso sustentável do recurso portanto temos um longo caminho a percorrer e portanto e mesmo com instrumentos que são positivos como a certificação florestal que estamos a implementar em Portugal nos últimos anos apesar de tudo a certificação tem sido um instrumento de mercado mas ainda não tem os impactos na sustentabilidade do recurso que todos ambicionamos e para isso há aqui duas questões ou a floresta é rentável ou entra a política pública a fazer digamos assim a correção desse digamos assim gap que existe entre os custos de produção e manutenção e a remuneração no final da produção de qualquer produto seja o cortiço da madeira ou outros produtos que vão certamente emergir dos diversos elementos que acompanham a árvore e constituíem a nossa floresta e que podem ser mais valiosos e que irão ser certamente quando tivermos uma lógica de biorrefinarias do que a madeira tal qual nós a entendemos agora para as utilizações mais clássicas ora isso é importante e eu acho que são dois caminhos paralelos mas vai haver muitas tensões também como o primeiro orador referiu vai haver de facto muitas tensões porque o recurso e num país como Portugal o recurso é escasso e portanto as duas uma ou vamos assistir a uma explosão do preço das matérias das matérias-primas porque elas se tornam escassas ou então colocamos digamos assim rapidamente pés ao caminho para ampliar de facto a capacidade de oferta da nossa floresta respeitando aqui estes valores que temos vindo elencados que é de respeito pela biodiversidade aumentos de produtividade portanto é para nós embaraçoso como é que num país que pode produzir 15 metros cúbicos 20 metros cúbicos ou 30 metros cúbicos temos produções da ordem dos 5 metros cúbicos ou dos 12 metros cúbicos em muitas espécies ou nas espécies principais falo do pinheiro e do eucalipto ou como também não potenciamos as outras outras espécies para também para a produção e temos que conjugar aqui também uma dicotomia que nos próximos tempos também se vai agudizar e quando falamos em a floresta cumprir objetivos de sequestro de sequestro do carbono de equilíbrio da biodiversidade de outras de outros de outros desafios que nós temos que não são menos importantes que é o papel que ela joga para a qualidade e a polarização dos nossos recursos hídricos ou para uma coisa também muito esquecida que é digamos a gestão e o aumento da qualidade dos nossos solos nós podemos vir a ser confrontados e mesmo a política pública de alguma forma está a nos apontar um pouco para isso entre o que é que nós como é que nós contribuimos melhor é fazendo crescer gerindo bem a floresta e potenciando todos esses elementos ambientais ou é produzindo recursos que alimentam setores industriais e setores económicos que depois prolongarão a vida dos produtos e também acabarão por contribuir eu acho que a maioria de nós se nos fizer essa pergunta desde que estão aqui nesta plateia dirá como eu que é pelas duas vias mas é mas é necessário mas é necessário colocar isso em cima em cima da mesa nas políticas públicas e neste momento se nós formos olhar eu terminarei 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 rapidamente mas se nós olharmos para as políticas públicas nós tivemos nos últimos anos políticas públicas que não favoreceram a arborização dos espaços e portanto e se concentraram muito nos riscos o maior volume financeiro foi nas pragas e doenças e incêndios mas longe se formos ver praticamente não se arborizou na sociedade coloca-se no espaço público coloca-se algumas ideias do que se temos floresta a mais ou se temos floresta a menos eu sei que ainda é um discurso um bocadinho contido mas mas cada vez mais ouço ouço falar ouço falar disso e vemos também a geração de novas políticas nomeadamente os programas de transformação da paisagem do território a dizer que o que precisamos é de dar prioridade digamos a esta estrutura do território para o tornar mais resiliente abordagem e nos territórios sensíveis abordagem com a qual concordo mas desde que tenha dentro o elemento de produção porque nós mesmo que tínhamos e devemos ter os serviços de ecossistema para cumprir falhas de mercado nós não somos um país suficientemente rico para sustentar a nossa floresta com esses serviços de ecossistema apenas para compensar a baixa remuneração da matéria prima os serviços de ecossistema têm que passar para pagar aquilo que as matérias primas não pagam e para territórios que não são suscetíveis de ter estas partilidades que eu falei e que têm que produzir maioritariamente ou quase exclusivamente outro tipo de bens intangíveis portanto visão comum alinhamento colaboração e equilíbrio entre as várias entre as várias entre as várias dimensões que o território e os recursos endógenos nos podem nos podem nos podem dar porque a opinião pública e a sociedade é um elemento cada vez a ter mais em conta e como sabemos temos tido muito pouca capacidade de transmitir informação de qualidade para que o cidadão às vezes forme uma opinião mais equilibrada e mais informada do que é este setor e sobretudo do que é floresco muito obrigado Obrigado engenheira focou três aspectos que acho que são importantes um deles é a competição pelos recursos ao nível da Europa que o Green Deal vai trazer até porque os mercados são globais e portanto não é só a Europa que está à procura de Madeira nós tivemos desde o início do ano até agora no Porto de Hamburgo a subida do preço do metro cúbico de Madeira 280 para 800 euros por metro cúbico portanto isso é uma questão mas eu agora faria uma segunda ronda ligada a dois aspectos que foram aqui focados um deles é a importância das políticas públicas e a parte também de requalificação ou qualificação da mão de obra que é um aspecto importante porque se vamos mudar tecnologias se vamos mudar paradigma teremos sempre as questões de requalificação eu perguntaria começando pelo engenheiro António Carlos eu perguntaria a ele se este tipo de políticas públicas são necessárias para atingir os objetivos que a própria o grupo casais pretendo atingir atendendo a duas coisas do que está a acontecer na Europa portanto tem o programa France Boat 2024 em que tem consequência disso o ministro francês das cidades de limitação a colocar como meta nos edifícios públicos a incorporação de pelo menos 50% de madeira ou outros bioperdutos portanto não é só madeira tem um programa lançado pela cidade de Berlim sustentabilidade do edificado Berlim constrói com madeira e portanto esse tipo de políticas públicas tentam puxar por toda a cadeia no fundo levando a mais utilização de produtos também incentivando depois a maior produção em termos de madeira portanto colocava-lhe esta questão eu colocava-lhe também já agora simultaneamente farei também aos restantes a questão da importância da requalificação dos recursos humanos face a essa alteração porque se muda processos construtivos com certeza terá os processos de requalificação e também se a qualificação de quem chega ao mercado novo é importante para uma entrada rápida dentro do mercado de trabalho Sim, obrigado começando pela primeira em relação à questão dos incentivos quer os incentivos do governo central quer dos municipais aliás eu noto que mesmo nestes países em França nomeadamente são os municípios que estão a tomar também alguma da parte da dianteira atribuindo por exemplo 30% de maior capacidade construtiva a um edifício carbono zero ou seja se eu estiver a construir um edifício com madeira e conseguir com as soluções reduzir a pegada de carbono do edifício para zero na verdade eu vou compensar o promotor com mais capacidade construtiva porque ele na verdade não está a prejudicar mais o ambiente antes que o contrário por isso eu já noto que há aqui um conjunto de políticas públicas que têm estado a incentivar e a sinalizar ao mercado e eu acho que a antecipar algo que vai ser inevitável nós vamos ser um setor que vamos passar a pagar tal como a indústria dos transportes taxas de carbono e por isso no dia em que isso acontecer se a questão penso que alguém perguntava se estamos disponíveis para pagar mais caro um produto porque o produto per si é mais caro mas lá está se olhamos para o ciclo de vida do edifício se nós conseguimos reaproveitar uma parede porque a reutilizamos então feitas essas contas é mais barato e por isso há toda aqui uma uma sinalização que eu acho que as entidades públicas têm de facto de ser as primeiras a dar também esse sinal mas eu diria que é próprio o setor privado já está a antecipar algumas alguns dos impactos aliás os green bonds os fundos de investimento já começam a proliferar e a querer só esse tipo de ativos por isso eu acho que é inevitável o quanto mais cedo o fizemos mais cedo também começamos a transformação da nossa da nossa indústria em relação à questão das competências nós estamos aqui num momento em que se cruzaram vários fatores deixou de ser o tema de migrações é um tema o tema do envelhecimento da mão de obra no setor da construção é um tema por isso nós estamos num cruzamento de fatores que faz com que os jovens não queiram ir para a construção pelo menos não querem estar naquilo que são as técnicas de construção tradicionais pesadas sujas por isso nós temos que ir para uma construção limpa seca e essa construção limpa e seca é uma construção também que ocorre também muito mais em fábrica daí o off-site daí também essas soluções serem com produtos e componentes que são montados são assemblados em obra por isso essa sim aliás nós já tivemos essa perceção colocamos um anúncio para um trabalhador de construção civil e não aparece ninguém colocamos para uma fábrica e aparecem dez pessoas para uma vaga quando na outra não aparece lá está sequer um interessado e os jovens estão interessados por isso se eu lhe dou um x-ato e um laser para a mão é completamente diferente de lhe dar uma talocha e uma espátula para fazer argamassa por isso eu diria que também aí nós de facto temos um longo caminho a fazer que os países do norte da Europa já o vêm a fazer há muito tempo por isso nós temos que acelerar e temos que colocar por um lado as escolas de formação a antecipar e a colocar também esse tipo de conteúdos e produtos e produtos digo cursos no mercado e temos de sinalizar pelo outro que é pela política pública que é também lá está através do privado está a seguir os sinais do público e eu acho que aí conseguimos lá está criar aqui um embalo suficiente para que algo aconteça eu gostaria de colocar a mesma questão ao doutor Vitor Costas uma vez que ainda se está presente se ainda tiver tempo para intervir eu gostaria muito de ouvir nesse tema está aí sem som tem que ligar o microfone ok estou ativo ok sim bom este é um tema determinante porque não há não há crescimento económico nem há desenvolvimento das empresas às vezes às indústrias se não tivermos realmente massa crítica do ponto de vista dos seus recursos humanos aliás eu uso uma velha máxima que as empresas valem aquilo que valem as pessoas que nelas trabalham e portanto quando nós se nós conseguirmos melhores recursos humanos conseguiremos mais inovação mais desenvolvimento maior produtividade e portanto tudo isso são aspectos que são fundamentais e realmente o que foi agora aqui dito é uma realidade efetivamente o setor começa a ter algum déficit de recursos humanos designadamente qualificados e foi e foi nesse tem sido nesse sentido que eu próprio na IMP estamos a fazer dois trabalhos que considero fundamentais não vamos certamente resolver o problema sozinhos não é isso que se pretende vamos a tentar dar o nosso contributo mas estamos a fazer dois trabalhos fundamentais um é fazer toda a requalificação dos das carreiras profissionais e das profissões no setor adaptando também o contrato coletivo de trabalho a uma nova realidade digamos da indústria das novas profissões e também das novas tecnologias o contrato coletivo de trabalho que nós temos neste momento é um contrato com mais de 40 anos em que ainda temos o operador de Serra Tico Tico e por aí fora e portanto e não temos sei lá um designer ou outro tipo de ou operador de CNC por exemplo portanto que são profissões muito mais modernas portanto estamos a fazer um trabalho de reestruturação que já está longo e portanto vamos ter que depois trabalhar isto também com os sindicatos e também portanto com o próprio centro de formação eu próprio sou administrador um dos membros do conselho de administração do SEFPIN do centro de formação profissional das indústrias de madeira e esta matéria é uma matéria recorrente que é a necessidade obviamente de trabalharmos os nossos recursos humanos para a indústria 4.0 para o marketing digital para 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 estas questões da sustentabilidade e da economia circular para as questões relacionadas com as patentes com os com os registros de marcas patentes e desenvolvimento etc portanto são tudo temas que nós temos vindo a trabalhar também no contexto do centro de formação profissional das indústrias de madeira imobiliária porque queremos dar uma resposta mais moderna e mais atual relativamente às necessidades do setor e por último vou revelar aqui um outro projeto que eu próprio fui portanto eu sou fui durante muito tempo o representante da indústria no diálogo social europeu no europeano social da ELOG em que eu representava a indústria nas negociações com os sindicatos a nível europeu para o nosso setor e idealizei um projeto que foi acarinhado por todos e desenvolvido também com o patrocínio da União Europeia e fizemos a primeira fase que o projeto chamava-se Perspectives and Challenges of Food Working Industries in Europe Perspectivas e Desafios da Indústria da Madeira na Europa e um dos temas que nós lá metemos dentro desse projeto foi melhoria da atratividade e da imagem do setor como forma de reter talentos e isto vem de alguma maneira responder também agora a esta questão que levantava muito bem pelo engenheiro António Rodrigues é que nós temos que também melhorar todos a nossa imagem e a atratividade enquanto setor para podermos captar mais jovens e mais talentos e aquilo que nós sentimos por exemplo mesmo no Safepim é incrível eu já assisti a isto empresas das indústrias de madeira ou de mobiliário tentarem recrutar pessoas que saíram do Safepim para irem trabalhar ou com o CNC ou trabalhar na área do design não sei o que e de repente vejo o tipo o mesmo tipo ir para um caixa de um supermercado ganhar muito menos com um trabalho precário com menores condições de sucesso futuro e fico a olhar e digo como é que é possível e realmente nós temos que melhorar essa atratividade e deixar de passar a imagem que as nossas indústrias que são serrinho e poeira no ar e portanto que a indústria que é pesada que é um trabalho pesado de madeira portanto há aqui muitas coisas que nós temos que mudar no setor para termos mais atratividade para os jovens aliás uma das medidas agora que vai ser rapidamente tomada pela União Europeia tem a ver com o wood dust em que se vai tentar reduzir os níveis de poeiramento e de pó nas indústrias nos armazéns portanto que também é algum aspecto também negativo para quem lá trabalha não é só pelas questões de saúde é porque entrar numa fábrica e sair de lá todo sujo e todo empoeirado e portanto há aqui aspectos que nós temos que realmente melhorar nas nossas empresas e nas nossas indústrias para captar os recursos humanos para estes novos desafios e também para termos recursos humanos qualificados e termos esse desenvolvimento que eu falava muito obrigado eu julgo que sim que esses aspectos são bastante importantes a parte da atração de novos talentos e de pessoas para uma indústria mudando um pouco a imagem dessa indústria ou a transmissão não é bem a imagem da indústria mas a sua a forma como é transmitida para o exterior é que é mais importante do que isso porque há indústrias há partes nós conhecemos exemplos da mudança que está a ocorrer em vários aspectos da indústria Engenharia Rosário eu gostaria também de saber porque eu pensei que também na sua primeira intervenção focou o problema da formação e portanto gostaria agora que também pudesse intervir neste aspecto embora já focou as políticas portanto essas políticas já focou a importância dessas políticas públicas Sim na parte na parte da qualificação e da atratividade de gente jovem para a parte da produção eu acompanho também os colegas anteriores e acrescento que nós não estamos a produzir nós não estamos a produzir digamos assim nas nossas escolas politécnicas escolas profissionais universidades nós estamos a produzir o número de técnicos de licenciados suficientes para aquilo que são as necessidades e portanto nos últimos anos tem havido uma competição pelos recursos nomeadamente as organizações que trabalham na produção têm sido muito vítimas dessa canibalização nomeadamente por parte dos organismos públicos e portanto nós apesar de sermos organizações muito frágeis temos pago digamos assim os custos da formação de técnicos que depois migram em busca de melhores oportunidades e dessas condições de trabalho um bocado mais clean e nomeadamente também mais estáveis e isso é uma questão que também se coloca nas tais empresas que apresentam também condições de atratividade que deixam um pouco a desgarrar nas empresas digamos assim dos trabalhos florestais dos serviços florestais eu lembro-me que há 15 anos sim seguramente há 15 anos que visitei que visitei a Noruega e a Noruega um operador de máquina estava completamente sem pó com música com uma máquina super sofisticada computarizada mas isso é só possível porque aquele técnico tinha formação suficiente para se adaptar rapidamente à máquina estamos a falar de um técnico ao nível das escolas profissionais não é? e portanto e embora esses países também tenham ainda assim com esses níveis de conforto com grandes campanhas de comunicação para a atração mas os países nórdicos têm dificuldade em atrair e como em todo lado quando não se consegue atrair começam a fazer campanhas para as mulheres quando as coisas ficam mesmo complicadas então eles têm nos últimos anos dirigido muitas campanhas para as mulheres irem trabalhar para a floresta esse é um problema é um problema que nós que nós temos e a diferentes níveis mas deixe-me só também dizer que em termos digamos assim das organizações e da capacitação das organizações e voltando às questões da integração do conhecimento porque é chave como todos sabemos mas temos de ter a consciência que nem todas as organizações as instituições têm as mesmas capacidades e têm mesmo os mesmos contextos para acomodar esse conhecimento e eu gostava de destacar aqui duas coisas por um lado nem sempre as pessoas que produzem o conhecimento têm digamos também os skills próprios para o transferir e muitas das vezes também os próprios setores as organizações as empresas setoras também não têm pessoas com os skills para os internalizar então estamos aqui num processo difícil aqui nas minhas nas minhas as a favores profissionais faz parte ter um conjunto vasto aqui de projetos por quais nos interessamos e tentamos digamos assim trazer inovação mas mesmo nos últimos nos últimos projetos eu vou dar aqui dois exemplos nós temos softwares e tecnologias que estão a ser desenvolvidos por parceiros por parceiros tecnológicos nomeadamente por exemplo para a logística mas que eles não têm uma aplicação uma aplicação provavelmente direta no nosso tecido empresarial porque as empresas não têm um nível de organização e de planeamento que as possam fazer receptoras e usufruírem dessas capacidades que a tecnologia nos dá portanto nós ainda estamos aqui temos questões básicas ao nível da gestão da organização não é que que importa de facto dirimir quando nós estamos com pequenas e médias empresas em projetos de investigação ou transferência de tecnologia vemos-nos abraços por exemplo nós com a nossa experiência de coordenação muitas das vezes temos que ser nós a tratar dos processos administrativos das empresas para recorrerem esses projetos e para gerirem esses projetos por um lado porque não estão habituadas a fazê-los mas por outro lado porque não têm departamentos de investigação e desenvolvimento não é e portanto a questão do associativismo a questão do associativismo empresarial ao nível da produção florestal e do apoio a este tipo de associativismo que o faça fornecer serviços de apoio e de suporte a estas a estes a estes operadores mini e médios é fundamental e se nós não tivermos esses programas de capacitação com instituições que possam ter digamos programas plurianuais que possam programar qualificação projetos trabalhos trabalhos até de apoio ao investimento no território para projetos de manutenção de controle de riscos de plantação se nós não tivermos para os pequenos e para os médios estas organizações de suporte e que depois qualifiquem técnicos que é um perfil que não existe da mesma maneira que muitas vezes em obra não existe o perfil do técnico de obra do chefe de obra e há muita dificuldade ainda esta semana e vi dois colegas de empresas diferentes privadas de serviços a telefonarem-me para identificar técnicos para esse tipo de empresas mas técnicos também com alguma capacidade de gestão e de planeamento de trabalho se nós não tivermos isto no futuro nós podemos ter uma indústria e empresas médias e grandes muito avançadas mas corremos o sério risco de não estarmos a criar tanto valor acrescentado nacional e depois de irmos recorrer novamente às importações mas agora vamos ter uma dificuldade que foi aqui dito é que os mercados são globais e vai haver aqui questões de tarifas de taxas para regular aquilo que se quer componente ambiental da produção dos produtos isto não irá ocorrer exatamente no curto prazo mas no médio prazo estão e devo dizer que por exemplo muitos dos países nórdicos já há muito tempo estão a trabalhar em grandes potências estão a plantar imensa floresta como a China e portanto estão a preparar as coisas de outra maneira e portanto à política pública o que se pede é para olhar para as fileiras para as diferentes fileiras e fazer a pergunta também do que é que vocês necessitam para se particular e para se alinharem porque nós não temos aqui basicamente nenhum cluster nenhum cluster florestal não temos já tivemos não temos na parte da investigação eu penso que se estão a dar alguns passos tenho imensa ilusão como dizem os espanhóis que se venha a dar mais frutos do que já tem dado porque a investigação de facto tem sido uma das áreas mesmo no campo da floresta que tem evoluído eram muito poucos os projetos da FCT que apoiavam a floresta no início da minha carreira profissional e hoje felizmente temos já aqui uma network que nos deixa muito otimistas muito obrigado porque muitas das questões que foram inicialmente levantadas e que agora foram levantadas por si penso que agora passando para a professora Helena Pereira é talvez a pessoa que poderá em termos de alguns aspectos nós passámos e evoluímos em termos de ciência e tecnologia grandemente somos agora classificados como um país fortemente inovador portanto estamos já nessa classificação portanto há novos meios com certeza de adaptação e novas soluções para fazer essa passagem do conhecimento de uma forma mais rápida para as empresas através da inovação mas eu perguntava exatamente esta parte devido à sua experiência académica quer dizer se tem visto transformações como é que vê este problema da qualificação e da falta de atração que nisso penso que concorda quer dizer que o setor da engenharia fulgistal houve um decréscimo enfim pelo menos desde a altura em que eu me inscrevi no curso e o presente momento éramos muito mais e agora somos um menos professora bom isto coloca aqui questões e temas que dava para ficarmos aqui muitas horas a falar mas sei que temos que terminar rápido e portanto vou aqui singir-me a coisas quase quase telegráficas e muito e muito práticas porque nós de facto temos aqui um bocadinho a tendência aqui neste nosso país de falar muito de repetirmos ao longo dos anos sempre as mesmas os mesmos diagnósticos as mesmas análises sempre muito holísticas e muito globais e depois portanto falamos muito e depois fazemos pouco e pensamos pouco portanto eu vou aqui ser muito telegráfica e tentar não falar muito deixa-me desmontar o mito de que não há investigação suficiente nem conhecimento suficiente científico na área florestal dos produtos florestais e da indústria florestal em Portugal não é verdade este é um dos sectores que desde há muito tempo muito antes de mim muito antes de mim já era investigado e há trabalhos muito interessantes nos anos nos anos de 1950 e até anteriores mas pelo menos nos anos 50 60 já há trabalhos muito interessantes sobre e com uma perspetiva muito realista do que é a floresta em Portugal de como pode evoluir de como pode ser tratada de como é a indústria florestal nós fomos até em Portugal muito inovadores em termos internacionais muito inovadores em algumas coisas e parece que esquecemos e menosprezamos e não damos valor a isso olha e o caso do eucalipto é um exemplo paradigmático não é? nós fomos muito inovadores inovadores muito inovadores temos um conhecimento dos maiores do mundo sobre o eucalipto e sobre a madeira de eucalipto e a transformação de eucalipto e parece que este é um demónio um demónio sobre o qual até temos medo de falar parece que temos medo de falar em Portugal mas portanto isto para dizer que há centros a investigar há muito tempo um dos centros um das unidades de investigação mais antigas de Portugal é o Centro de Estudos Florestais e que se dedica a esse ao estudo florestal e de produtos florestais integradamente há 45 anos penso que é essa a data e não só e portanto tivemos organismos de Estado laboratórios de Estado a trabalhar nesse campo hoje temos uma situação um panorama muito mais diversificado com outras unidades de investigação que foram introduzidas e que desenvolvem trabalho umas vezes só dedicados à parte floresta e produtos florestais mas às vezes apenas com uma componente e portanto existe esse conhecimento os investigadores claro que os investigadores poderiam ter uma ação de maior divulgação do que fazem mas vendo bem vendo bem não é esse o seu papel o seu o papel é da passagem do conhecimento que é gerado na ciência para os utilizadores deve ser feito pelos centros de interface as associações por exemplo os centros tecnológicos etc e é aqui de facto que falha que falha esta comunicação a questão da codificação e das competências e da atratividade para trabalhar neste sector isto passa enfim o problema é mais complexo do que eu vou estar aqui a colocar claro passa por um lado de facto pelas condições e já foi aqui focado as condições de trabalho nas indústrias nos estaleiros etc e portanto criar boas instituições modernas que inovaram tecnologicamente é muito importante para tornar essa atividade atrativa temos um exemplo no sector interessante e que eu acompanhei que é o sector da cortiça quando eu comecei na minha vida profissional e visitei as indústrias de cortiça parecia que estávamos no início da revolução industrial portanto era de facto uma situação completamente diferente e nos últimos 30 anos e mais fortemente nos últimos 20 anos houve de facto um processo de inovação organizacional e tecnológica muito importante na indústria de cortiça e hoje em dia a pessoa vai a uma dessas indústrias nomeadamente até as que estão no início do processo as de preparação e de facto não tem nada a ver com o que foi no passado e as indústrias de madeira e as de utilização de madeira eu falo madeira no sentido lato têm de certo modo que fazer esse mesmo percurso sem dúvida que as qualificações a nível técnico são importantes eu sou muito defensora da utilização do sistema público nacional de formação profissional portanto para além daqueles cursos específicos podem ser feitos para uma determinada técnica ou um determinado sector específico eu penso que uma formação de base adequada para a nossa população é essencial para para nós crescermos e nos qualificarmos globalmente portanto os cursos profissionais aos vários níveis são absolutamente fulcrais e essa formação de base é precisa isto não impede obviamente que haja depois formações específicas para determinados campos que podem ser dados pelos empregadores ou por outros muito passará também por as empresas as associações os centros tecnológicos enfim todos os os elvos da cadeia terem também recursos altamente qualificados o altamente parece aqui uma palavra demais mas digamos assim muito qualificados e hoje em dia essa alta qualificação vem por exemplo através do doutoramento o doutoramento hoje em dia não é já aquilo que foi no passado que era o primeiro passo para uma carreira de investigação hoje em dia não é o doutoramento é um terceiro ciclo que forma as pessoas em várias áreas a poderem funcionar melhor na sua profissão alguns irão para a investigação certamente mas serão alguns mas muitos outros estão e devem estar integrados no sistema produtivo e na sociedade em geral ora bem era essencial que as empresas do sector que as associações do sector que os centros tecnológicos empregassem doutorados nas suas nas suas áreas porque eles qualquer que seja vendo bem qualquer que seja a sua área de formação não precisam de ser doutorados que tenham trabalhado especificamente na floresta ou naquele produto florestal não a formação a nível de terceiro ciclo porque é assim que se chama a formação a nível de terceiro ciclo irá dar certamente uma enorme alavancagem de rendimento de rendimento do local de trabalho onde eles estiverem e portanto penso a indústria de madeira os sectores de madeira são praticamente não têm doutorados integrados salvo alguns casos de grandes grupos económicos e convertente internacional e penso que este desafio seria logo um passo muito importante só e vou já terminar nós podemos obviamente considerar o sistema todo na sua globalidade na sua complexidade dizer falar sobre a floresta a nossa floresta a dos outros o que não é penso que essas conversas que já se houve há muito tempo que não levam a muito seria útil e até para aproveitar este período em que temos um PRR a funcionar e que as empresas podem de facto aproveitar se tiverem a visão e a capacidade para isso penso que se deviam centrar em coisas mais mais práticas e mais imediatas ou seja nós temos a floresta que temos a floresta não se muda de um dia para o outro portanto temos atualmente uma floresta a floresta que temos devemos saber o que temos e o que ela pode produzir certamente não são as árvores que temos não são iguais às árvores do norte de Europa ou as grandes dimensões ou as grandes dimensões de tronco como tem por exemplo a América do Norte ou assim não nós temos sempre que equacionar uma oferta de madeira de pequenas dimensões e isso introduz uma necessidade de aplicação de inovação tecnológica para aproveitamento por exemplo desse tipo de madeiras por outro lado e não sei se viram logo na primeira apresentação da pessoa da comissão falou-se de que um dos pontos importantes seria não contribuir até mandatório não contribuir para a desflorestação ora bem isto aqui podia ser algo que Portugal podia agarrar porque podemos de facto contribuir para isso através de introdução de espécies que poderiam substituir por exemplo as importações tropicais ou subtropicais portanto eu centrar-me em pequenos grandes fatores que podiam ser utilizados como bandeira para este sector e não nos perdermos naquelas enfim análises globais certamente certas certamente úteis mas que depois do ponto de vista prático e para os próximos anos se calhar não nos trazem muito desculpem ter sido assim tão sintética e tão telegráfica mas eu sei que o tempo é curto assim o tempo é curto e teremos que fechar este debate mas antes eu só gostaria de dar a palavra à agenda Rosário Alves uma vez que ela pediu para falar pedi-lhe é que fosse curto para podemos encerrar está sem som não não continua sem som não sai não continua sem som temos aqui um problema é qualquer problema no seu micro porque aqui está agora devia ter som não mas não se ouve ok pronto enfim aqui um problema técnico pronto eu vou infelizmente já passámos largamente do nosso tempo vamos ter que finalizar este seminário há várias questões que não foram abordadas algumas aliás agora mencionadas pela professora Helena que dizem respeito ou precisamente ao PRR que tem algumas questões que são são interessantes e devem ser exploradas portanto para encerrar esta sessão ela será feita pelo 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 João Contarino portanto secretário da conservação da natureza das florestas e do ordenamento do território tem que ligar o som sim ok obrigado bom dia a todos em primeiro lugar gostaria de saudar a oportunidade deste seminário e a relevância e a discussão que foi obtida hoje aqui durante esta manhã destaco a extrema importância que o Pacto Tecnológico Europeu tem e terá no contexto as altações climáticas à escala global a complexo de gravidade da situação em que a atividade humana começa a ter um impacto global muito significativo no clima da terra e no funcionamento dos seus ecossistemas que exige medidas determinadas que garantam a salvaguarda do futuro da humanidade e o respeito pelo planeta que a sustenta mas para atingir este supremo e fulcral objetivo é necessário interromper a exploração predatória dos recursos por forma a repor o equilíbrio terrestre extraindo e utilizando os recursos de forma sustentável e sustentável limpa solidária e circular O Pacto Ecológico Europeu é como tal um marco incontornável no combate às alterações climáticas e posiciona o Bloco Europeu como líder mundial nos domínios da ação climática e ambiental com o designio de transformar a economia da União Europeia para um futuro sustentável e estabelecer esta estratégia como um exemplo credível através de políticas ambiciosas em matérias de ambiente clima e energia A estratégia é composta por um conjunto de medidas de políticas específicas das quais a principal é a Lei Europeia do Clima cuja proposta legislativa foi apresentada ao Parlamento Europeu ao Conselho e ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões para uma análise mais aprofundada no âmbito do processo legislativo ordinário A Comissão propõe uma meta juridicamente vinculativa para as emissões líquidas nulas de gases com efeito estufa que em 2050 propôs uma nova meta para 2030 de redução das emissões de gases com efeito estufa em pelo menos 55% em cooperação com os níveis de 1990 As instituições europeias e os Estados-membros são obrigadas a tomar as medidas necessárias a nível nacional e da União Europeia para cumprir estas metas tendo em conta a importância de ver a equidade e a solidariedade entre os Estados-membros Neste domínio que releva referir a iniciativa pioneira de Portugal no âmbito do Acordo de Paris em que o país estabeleceu uma nova missão assumida no ano seguinte na Copa de Marrakech pelo nosso primeiro ministro António Costa e fomos os primeiros países do mundo a assumir o designio da neutralidade carbónica até 2050 Esta ambição que está vertida na Lei Europeia do Clínio e que já foi seguida por muitos países Neste campo a necessidade de adaptação às alterações climáticas implica que a resiliência dos territórios se faça através do investimento no aumento da resiliência da floresta que será alvo de reformas e investimentos específicos sendo essencial para a meta da redução das emissões de CO2 em 55% até 2030 em linha com o Plano Nacional de Energia e Clima e com o tempo a neutralidade carbónica e agora a Lei Europeia de Clima O anexo do Pacto Ecológico Europeu estabelece um ter de ações que influenciarão a indústria da madeira Refiro-me concretamente à estratégia industrial da União Europeia assim como ao novo plano de ação para a economia circular Relativamente ao comércio o Pacto Ecológico Europeu compromete-se a cumprir o Acordo de Paris um elemento essencial para todos os futuros acordos comerciais abrangentes e existe igualmente o compromisso da renovação de edifícios para melhorar o isolamento e reduzir a eficiência energética O principal objetivo é pelo menos duplicar ou mesmo triplicar a taxa de renovação de edifícios meta que está na componente 13 do PRR nacional para a eficiência energética dos edifícios e irá contribuir para aumentar estando disponíveis 610 milhões de euros com a obrigatoriedade de algumas tipologias recorrerem a matérias de base natural como a madeira que se refere concretamente às florestas no âmbito do Pacto Ecológico Europeu que está a ser desenvolvida a nova estratégia da União Europeia para as florestas e existe um objetivo específico de utilização de produtos que não promovam a desflorestação e a degradação florestal a ser encorajados através das novas regras do lote já hoje que foi interferido no Pacto Ecológico Europeu está patente o reconhecimento que a área florestal da União Europeia precisa melhorar tanto em qualidade como em quantidade para que a União Europeia alcance a naturalidade climática e um ambiente saudável para atingir a naturalidade carbónica em 2050 a estratégia portuguesa suporta-se na redução de emissões e aumento do sequestro de carbono pela floresta sendo um fator crítico de sucesso para esta mesma redução em 60% das áreas ardidas por cerca de 164 mil hectares de média anual entre 1998 e 2017 para 60 mil hectares no ano em 2050 sabemos que os picos de emissões de gases com efeito estufa estão associados a anos com maior área ardida sendo determinantes envolver estratégias que reduzem a probabilidade de anos idênticos aos de 2003 2005 ou 2017 com esta premissa da consciência da componente 8 PRR com 615 milhões de euros contribuirá diretamente para a mitigação das alterações climáticas num duplo sentido na redução das fontes na medida em que a redução do impacto dos recentes rurais constitui o objetivo central da componente e no aumento do consumidor de gases com efeito estufa ao promover um conjunto de investimentos associados às reformas da transformação da paisagem de futebol de fogos rurais a prevenção de fogos rurais que promovam a residencia e a proteção dos sistemas agrícolas e florestais nomeadamente através do planeamento e ordenamento dos territórios rurais e da sua execução esta aposta na prevenção dos territórios florestais tem uma influência direta na sustentabilidade e na produtividade dos recursos florestais milhosos ou não milhosos pretendendo-se garantir a disponibilidade de matéria-prima para a indústria em quantidade e qualidade a médio e longo prazo a par do aumento da disponibilidade da matéria-prima do Pacto Ecológico Europeu irá impulsionar uma outra vertente fundamental referente à procura de produtos de madeira de origem responsável que aliás é bem reconhecido no Pacto Ecológico do Espaço Europeu em que o regime de licenciamento para a aplicação da legislação a governação e o comércio do setor florestal e o regulamento da União Europeia sobre a madeira desempenha um papel determinante o setor europeu da madeira está acompanhado de forma muito próxima a esta disrupção positiva do Pacto Ecológico que ilustra bem como a indústria europeia da madeira pode ajudar a atingir os objetivos fundamentais apresentando um grande ativo à própria madeira em substituição de materiais de alto carbono como ação ou aço ou plástico esta é precisamente uma das estratégias que está presente no Plano de Ação para a Bioeconomia Sustentável que o Ministério do Ambiente e da Ação Climática irá apresentar brevemente que posiciona a madeira como uma das estratégias de redução de emissões de carbono zero e para o reconhecimento deste produto como modelo para a transição para a bioeconomia circular e sustentável de facto os espantosos avanços de conhecimento e da tecnologia estão a permitir o alargamento crescente do potencial de utilização da madeira e o surgimento de novos produtos com enorme valor acrescentado refiro-me concretamente à utilização das fibras da madeira que podem ser utilizadas como matérias materiais de construção como materiais de isolamento térmico e acústico ou na produção de compósitos com aplicações na indústria automóvel e de embalagens adicionalmente a produção de textos e de tecidos sustentáveis é uma das áreas que apresenta um impacto potencial também o fabrico de produtos de textos a partir da madeira produzidos de forma sustentável para o ambiente e não intensiva do ponto de vista energético é uma atividade bioeconómica bastante inovadora estes textos de base biológica podem substituir os textos fabricados a partir de origem de fósseis ou de fibras naturais não sustentáveis nos últimos tempos a utilização de fibras vegetais tem ganho de especial atenção nas áreas inovadoras da engenharia dos materiais devido ao seu caráter renovável e biogradável à sua disponibilidade e ao seu baixo custo a principal tendência da inovação das fibras vegetais está relacionada com a sua utilização na produção de compósitos a norocelulose produzida a partir de celulose é outra grande tendência de inovação apresentando propriedades especiais muito interessantes possuindo um grande potencial como reforço biodegradável altamente eficiente para os bioplásticos afirmando-se como potencial substituto biológico para fibras de carbono em compostos tecnologicamente avançados a investigação em desenvolvimento e inovação assumem assim um papel primordial e transversal neste setor para desenvolver tecnologias e produtos mais inteligentes de base biológica para partidos do dia a dia parte de uma economia mais circular e com mais estuando de carbono ou a montanha melhorar a gestão florestal ou fomentar o crescimento da produtividade em movimentos florestais existe igualmente a necessidade de mensurar todas as cadeias de valor no setor florestal seja para produtos de madeira materiais à base de madeira produtos não luminosos ou produção de bioenergia tendo em plena consideração os fluxos de biomassa luminosa o comércio a utilização em cascata e as necessidades de reciclagem tal requer além do quadro tradicional do setor florestal e avançar para prodagens diversificadas e transsetoriais e monitorizar e melhorar a informação referente a todas as atividades que utilizem biomassa florestal o trabalho realizado neste domínio deve oferecer uma base de conhecimentos alargada fornecer um mapeamento das falhas de conhecimento e identificar as melhores práticas oportunidades e recomendações para contribuir diretamente com informação baseada na ciência para a tomada de decisões políticas o pacto ecológico europeu será mobilizador desta mudança tão premente e as florestas e as florestas e as florestas e as florestas irão desempenhar um papel indiscutivelmente central nestas estratégias daí a importância deste seminário e da procura de produtos de valor económico permitam remunerar justamente todos os elos da cadeia de valor e em especial o dom da terra que o ocupa durante parte significativa da sua vida com uma cultura que tanto interessa ao país e ao planeta mas a quem faz por ela tantas vezes tão pouco dá como todos nós sabemos por isso agradeço mais uma vez à organização deste evento que foi extraordinariamente interessante porque não há dúvida que a procura de um valor de um produto de elevado valor acrescentado que possa efetivamente remunerar todos os elos da cadeia e muito em especial o proprietário que está é cada vez é o desafio dos nossos dias e estamos obviamente a importância que as instituições de ensino superior têm tido no papel que têm vindo a fazer e a forma como têm vindo a aportar conhecimento como a professora Helena Pereira muito bem disse hoje aqui julgo que tem sido determinante e julgo os próximos próximos anos com este pacto eclógico serão determinantes para que a floresta deixe de ter apenas o valor da madeira e passe efetivamente a ter o valor do ecossistema que cria em si aquilo que nós lhe reconhecemos enquanto sociedade mas que no país que tem terra essencialmente privada precisa efetivamente de compensar o seu proprietário privado por essas externalidades positivas que a floresta produz muito obrigado a todos vós e muito obrigado pelo convite que me fizeram para estar hoje aqui com vocês foi um gosto Obrigado 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 Sr. Secretário de Estado pela sua disponibilidade para estar aqui presente durante este seminário muito obrigado vamos então dar vou dar todo encerrado este seminário mas antes gostaria de agradecer ao orador ao Dr. Eric Pontier pela sua apresentação geral sobre o sobre o Pacto Ecológico e agradecer aos elementos do painel à professora Helena Pereira à engenheira Rosário Alves ao engenheiro António Carlos e ao Dr. Vitor Poças por terem participado por terem estado disponíveis para um horário que transvasou um pouco o horário previsto para este seminário e muito obrigado a todos e a todos aqueles que participaram e estiveram a ouvir sobre este tema que é basicamente um ponto de partida porque temos um largo horizonte 2030 2050 para não estamos a falar da manhã estamos a falar de um percurso que temos que fazer mas temos que iniciar algumas alguma vez teremos que iniciar este percurso e não andarmos sempre no mesmo ponto então agradeço a todos e dou por terminado este seminário obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto